Nesse vídeo você vai aprender React fazendo esse projeto aqui, um sistema completo de lançamentos de novas atividades e aqui você vai conseguir colocar o título e a descrição e futuramente também você consegue recuperar essa task e inclusive editar a descrição que você tinha colocado. Você também consegue colocar como ticado, concluído ou não concluído e depois você consegue excluir se for à sua vontade. Tudo isso, nós vamos utilizar uma linguagem moderna, simples e fácil de entender, mas se por acaso você não sabe React, não tem problema porque o que nós vamos falar nessa aula, vou compartilhar contigo, o que a gente vai falar aqui nessa aula basicamente nós vamos falar sobre a criação de um projeto VIT, uma fórmula simples e rápida e muito prática de criar. Também falaremos sobre default exports, name ads, exports, propriedades, componentes, estado e mutabilidade e no final, é claro, vou disponibilizar esse código para você no repositório no GitHub, tudo bem? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Ivo Júnior e hoje a gente vai falar, vai botar a mão na massa junto falando sobre React, beleza? Então, bora lá para o código. Eu vou vir aqui no site do VIT e aqui eu vou em Get Started, tá? E olha só, repara, tem várias formas de a gente começar um projeto utilizando o VIT. A gente pode utilizar o NPM, o Yarn, o PNPM, você fica à vontade. Eu, particularmente, gosto bastante aqui de utilizar o Yarn, tá? Por isso, eu vou vir aqui, vou copiar, já estou com o meu terminal aberto aqui e aqui eu simplesmente vou colar para ele iniciar esse projeto. Aí, quando a gente roda, ele já pede aqui o nome do projeto. Eu vou colocar conceito-react, beleza? Vou iniciar com React e aqui com JavaScript. E aí, para eu entrar na minha pasta, eu dou um cd espaço, o nome dela, conceito-react, e eu escrevo code espaço ponto. Prontinho. Galera, ele cria o projeto em uma velocidade muito grande, cara. Para quem já está acostumado com o Create React App, meu, levava um tempinho. Se você não tinha um computador, assim, razoável, ele demorava um pouco. Em relação ao Vite, meu, é muito desproporcional, tá bom? O Vite, ele cria o projeto rapidinho. Então, ó, como eu criei aqui o meu projeto utilizando o Yarn, eu vou rodar o Yarn para quê? Para instalar a minha Node Modules. Se por acaso você iniciou com o NPN, você coloca aí, escreve NPN, e aí dá um espaço, coloca o I, tá bom? E aí você já vai instalar todos os seus dependentes. Então, show! Enquanto eu estou instalando aqui a minha Node Modules com Yarn, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar uma explorada nesse projeto, tá? Aqui, primeiramente, são as configurações padrão aqui do Vite, beleza? Que ele já traz aqui para a gente. Aqui, o readmail, que você já sabe, que vem escrito lá no GitHub, beleza? Aí, aqui, ó, como curiosidade, ó, estou na minha package.json, ele já traz o React DOM para a gente, tá bom? Já vem instalado aqui. Outro detalhe, aqui no meu, nessa parte de index aqui, ó, Repara que é praticamente, é basicamente a mesma coisa do nosso HTML padrão, beleza? Então, já vem escrito tudo aqui. E aí, o slint, beleza? Algumas regras importantes. E olha só, como eu falei para você, se por acaso você está acostumado com o Create React App, cara, é basicamente a mesma coisa. Olha aqui, tem o main, tem o app, beleza? E aí, beleza, tem algumas coisas aqui. E aí, você fala, pô, mas ele já vem assim? Sim, já vem. E vamos rodar essa parada só para ver como que ele reage, tá bom? Vou limpar aqui e vou rodar o yarn. E aí, uma dica aqui, ó, para você saber como que inicia o projeto, geralmente ele vem escrito aqui, ó, no meu package.json, scripts. E aí, aqui, ó, eu já vejo que tem alguns atalhos. O atalho chamado dev, ele vai executar o bit por debaixo dos panos. Então, para a gente executar aqui o bit, para a gente rodar o nosso bit, eu vou digitar, no meu caso, que estou utilizando o yarn, tá? Yarn, espaço, dev, beleza? Quando eu faço isso, olha só, ele já sugere aqui essa porta como padrão. Só que, vamos aprender um pouquinho mais ainda, ó. Nesse caso aqui, ele está executando no local, chamado localhost 5173. Só que essa porta eu já estou utilizando em outro projeto. Então, para não dar uns bugs aí, uns iriguidu, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nessa parte da configuração do meu bit e vou escrever server, dois pontos, e eu vou fazer o quê? Eu vou alterar o número dessa porta para a gente executar esse cara, beleza? É bom porque assim você já aprende coisas diferentes, tá? Então, ó, 5175. Vou salvar e, olha só, cara, ele já mudou instantaneamente para a gente. Ó, já está aqui, ó, 5175. Com o botão, com o contra e com o mouse, eu vou apertar, ele já vai abrir isso aqui para mim. Só que eu gosto mais de utilizar o Chrome. Então, eu já vou executar ele aqui para a gente, tá bom? Ó, detalhe, isso aqui é padrão do bit. Todo esse código aqui, ó, que a gente estava vendo, tá? É esse cara aqui, beleza? E aqui ele dá até um contador simples aqui, ó, para a gente ficar brincando, tá? No nosso caso, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai fazer um outro projeto, a gente vai fazer esse projeto aqui. Então, eu vou simplesmente fazer uma faxina nessa estrutura. Para começar, eu vou vir aqui, ó, nos minhas duas folhas de estilo e vou excluir, beleza? Aqui no meu main, eu vou excluir a importação de estilo. E aqui no meu app, eu simplesmente vou pegar toda essa parte aqui, ó, e retirar. Só vou deixar um H2, chamado OláDev, aqui, beleza? E aqui, vou tirar essa parte e vou tirar tudo isso aqui, tá bom? Salvando aqui, ó, dou um reload. E aí, já vou até deixar o meu inspecionário elemento abertinho aqui, para a gente utilizar futuramente. E pronto, está o nosso OláDev, tá? Agora, vamos lá. Vamos para uma parte importante aqui do nosso código. Aqui, ó, a gente tinha falado aqui sobre a criação do nosso projeto VIT. Então, a gente criou o nosso projeto VIT. E agora, a gente vai falar desse cara aqui, ó, Default Exports versus, né, Named Exports. Repara aqui, como padrão, ele já traz aqui para a gente um Exports Default App. Isso aqui é como a gente fala, né, o Default Exports. Mas eu, particularmente, não gosto dessa semântica, tá? Porque eu, simplesmente, prefiro tirar tudo isso aqui e somente exportar desse jeito aqui, ó. Colocar um Export e sucesso. Já era, beleza? Então, eu vou deixar isso aqui. Desse jeito aqui é o que nós chamamos de Named Exports, tudo bem? Ou do outro jeito, como estava, é o Default Exports. Então, ó, vou salvar esse cara, volto lá no meu projeto e dar uma olhada no que acontece. Ele não traz resultado nenhum. Inclusive, traz até um erro aqui. E por que ele não está trazendo resultado nenhum? Porque é o seguinte, quando a gente exporta aqui no meu app, a gente tem que ir lá no destino, no local onde fazem a importação dele e fazer algumas alterações. Que alteração é essa? Ó, vem aqui no meu main e, olha só, aqui ele importa o nosso app, correto? Então, aqui, quando a gente usa esse padrão aqui, esse padrão de Named Exports, eu preciso vir aqui e, onde fazem a importação, envolvo com esses bigodinhos aqui, tudo bem? Quando eu faço isso e eu volto lá no meu projeto, ele já funciona normalmente, tá? Beleza. Então, aqui, ó, já passamos por esse segundo tópico também, tá? Default Exports vezes Named Exports. Show? Agora é o seguinte, antes da gente começar essas partes importantíssimas, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de construir todo o meu projeto estático, beleza? Construir o meu projeto estático e aí eu vou lá, depois, vou passando tudo como propriedades, vou passando todas as informações e aí, depois, a gente vai dando nome aos bois, tudo bem? Vamos fazer isso, ó, o nosso projeto estático, ele vai ficar mais ou menos com essa cara, então, bora fazer esse projeto, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, primeiramente, uma coisa que eu gosto de fazer também, eu vou até escolher essa pasta, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é definir estilos globais, tá? Por isso, eu vou colocar aqui um global.css, tá? E aí, nesse meu global.css, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu gosto de começar desse jeito aqui, ó. Vou colocar um margin como zero, beleza? Um padding como zero também. E aqui eu vou colocar um box, box sizing como border box, beleza? Ou seja, e, Virginia, o que você está fazendo aqui? Cara, nada mais, nada menos, estou colocando estilos globais aqui na minha aplicação, tudo bem? Agora, olha só, eu vou fazer, eu vou utilizar um recurso importante aqui para eu nomear, para eu colocar as cores nas minhas variáveis de cor. Ultimamente, eu estou utilizando bastante a semântica do Tailwind, beleza? Porque, cara, eu acho que é muito sensacional. Inclusive, deixa aí nos comentários, você conhece o Tailwind? Você quer que eu traga conteúdo sobre Tailwind explicado aqui por mim, obviamente? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, o que consiste isso aqui? Eu não vou me alongar, tá? Mas o que consiste? Basicamente, são gradientes, tá? Então, eu coloquei um gradiente aqui para o gray, gradiente para o blue e gradiente para o red, tá certo? Então, é isso. E aí, sempre que eu chamar aqui, por exemplo, sempre quando eu chamar essa cor, fica muito mais fácil. Se eu, por exemplo, chamar aqui no meu body, eu quero essa cor aqui, por exemplo, tá? Eu quero essa cor. Ao invés de escrever essa cor, eu escrevo var, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, background, beleza? Var. Aqui, traço, traço. Coloco o gray. E, ó, já traz até a inteligência aqui, ó, do meu emit, já até me sugere. Fica muito mais performático, tudo bem? Então, ó, beleza. Já coloquei aqui no meu body. Aqui, eu vou utilizar o meu button, tudo bem? O meu button, eu vou colocar algumas definições nele. Um margin zero e um padding zero. E também vou colocar um cursor como pointer. Inclusive, cara, eu nem sei porque isso já não vem como padrão, tá? É meio estranho um botão não ter um hover de pointer, né? Mas, enfim. Um body, um body, o meu input. E também, eu vou colocar, mais uma vez, aqui, chamar o meu button. E vou passar algumas definições pra eles. Primeiramente, eu vou colocar um peso na minha fonte de 400. E depois, eu vou colocar uma fonte size de 1 RAM, tudo bem? Agora, um ponto importante. Na nossa fonte family, eu tô utilizando poppins. E aí, mais uma vez, vocês sabem que eu gosto bastante aqui, ó, de colocar, pegar as fontes aqui no meu Google Fonts, tá bom? Por isso, eu tô abrindo aqui no meu Google Fonts. E eu vou utilizar aqui, ó, poppins, tá? Na poppins, aqui, ó, o que que eu vou, quem eu vou chamar? Eu vou chamar o 400, que inclusive já tava até adicionado. E aí, ó, você adiciona aí, tá bom? 400, 500 e 700. E aí, depois que você já fez tudo isso, você vem aqui, ó, copia esse cara, tá? E eu vou colocar onde? Eu vou colocar bem lá no nosso HTML, tá? Vou pular uma linha aqui e vou colocar esse cara. Aí, repara uma coisa importante, presta bem atenção. Esses, tá vendo esses dois, ó, peraí, tá vendo esses dois pré-connects? Aqui, ó, o que que eu faço? Eu gosto de mover eles aqui pra cima, tá bom? Gosto de mover eles aqui pra cima. E por que que eu faço isso? Eu faço isso pra garantir que, antes de qualquer coisa do meu HTML carregar, componente, core, antes de qualquer coisa, cara, eu quero garantir que a minha fonte, minha fonte esteja já carregada, beleza? Então, eu deixo esses dois pré-connects aí em cima, tá? E aí, ó, coloco uma barrinha aqui, como padrão também, e eu vou colocar essa barrinha aqui também. Inclusive, vou aproveitar que eu já tô aqui, vou apagar esse cara e vou colocar conceito, ó, com conceito-react, beleza? Prontinho, salvei aqui e salvei no meu global. E salvei no meu global, tá? E aí, agora, ó, vem aqui, já tá aparecendo o conceito react, tá bom? É react, é react. Isso aí, beleza. React aqui, deixa eu ver, eu tô com a impressão de que eu escrevi isso errado. É, escrevi errado, sim. React, pronto. Já tá aqui bonitinho o conceito react. E aqui, ó, ainda aquelas estilizações, elas não foram aplicadas. E isso por quê? Porque eu não fiz a importação, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, no meu app. E eu gosto de colocar ela diretamente aqui. Dou um import e vou colocar, ó, aqui, ó, ponto barra e vou colocar global.css. Quando eu volto, olha só, aqui já foi importado, mas por algum motivo a minha fonte aqui não foi aplicada. E isso por quê? Quando eu volto pra cá, ó, ó, aqui não tem a fonte family, tá? Pra eu colocar a fonte family, uma forma rápida de eu fazer isso, eu volto aqui, ó, e já copio esse cara, tá bom? E aí, quando eu colo aqui, prontinho, vamos ver. Já tá lá a minha fonte poppins aplicada aí pra todo meu body, input e por aí vai. Tá certo? Beleza. Agora, então, ó, vamos fazer o seguinte. É... Talvez você tenha reparado, e você tá arrebentando aí no código, falando um monte de coisa, mas só que, cara, eu vi esse índex aqui e eu vi que a div, ela tá vazia. Então, por que cargas d'água tá mostrando esse cara? Você tá certo em pensar isso, caso você tenha pensado. E, ó, digo mais, se a gente vem aqui, ó, clica nesse botão pra gente investigar o que tem na nossa dom, na nossa árvore, olha só, a gente vê aqui, eu vou até aumentar esse cara aqui pra você, pra você visualizar melhor. Tá vendo que aqui tem a div id root, beleza? E aqui no nosso índex também tem esse cara, esse id root. Só que, cara, esse cara aqui tá vazio, só que quando a gente volta aqui, tem esse h2 aqui, oladev. Só que você lembra que eu sei que, na verdade, esse h2, ele foi escrito no meu app, cara. Tipo, o meu app nem tá aqui dentro, entendeu? Como que essa parada tá aparecendo aí? Calma, gafanhoto, vamos lá. Ó, esse aqui é o nosso body, perfeito, do nosso índex html. E aqui tem uma div id root, e aqui tem um script, ele tá chamando esse main. Vamos por parts, bora ir por esse main primeiro. O que que a gente tem aqui? A gente tem a importação do react, temos a importação do react DOM, caso você não saiba o react DOM, aí é a integração do react com o addon, beleza? Addon é toda essa parte aqui, ó, toda a árvore de elementos, beleza? Só isso. E aí que tem esse app, ok? E ó, presta bem atenção. Desse react DOM, a gente tem um método chamado create root, beleza? Esse método create root, pra caso alguém não saiba, o que que ele faz? Ele basicamente, ele recebe um elemento na raiz, tá bom? Do html. Ele tá recebendo um elemento na raiz. Ele tá usando esse cara aqui, ó, dentro, como se fosse uma referência, beleza? E aí, ó, a gente já viu isso em outras aulas. Document.getElementByID root. Gente, quem é esse root? Quando a gente volta aqui no index.html, é justamente essa div. Beleza, beleza, Evil Jr., ele pegou como referência. Saquei. Mas o que que ele tá fazendo agora? Quando a gente volta lá no nosso main, ele tá usando outro método aqui, ó, chamado render. Esse método render, cara, ele vai criar uma sintaxe muito semelhante ao nosso html, tá bom? Ele vai simplesmente criar todo o nosso html, todo o css, todo o javascript e vai fazer o que? Ele vai aplicar, ele vai injetar dentro desse aí de root, beleza? É isso que ele tá fazendo. Então, ó, aí como eu falei, ele tem uma semântica muito próxima ao html, ou as nossas tags html, né? Por quê? Porque ele inicia e fecha com uma chave, com esses sinais de menor e maior, aliás, beleza? Com essas tags, tem um auto-close aqui e tudo mais. E tem também componentes. Calma, que a gente já vai falar, mas só entenda, tem componentes também, tá bom? Que são muito próximos às tags. Então, ó, olha só, tem esses componentes. Então, o que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos ler. Ele pegou uma referência, a nossa div.id, a nossa div com id root lá do index.html, e ele injetou esse cara aqui. Ele injetou um app, beleza? E que app é esse? Quando a gente entra aqui, ó, com o ctrl e clica em cima dele, olha só, quem ele retorna no app, o oladev, beleza? E é por isso que quando a gente vem aqui, a gente vê que dentro dessa id root, tem esse h2 oladev. Mesmo o nosso index.html não tendo nada, beleza? Tá acontecendo isso, porque no meu main, eu injetei, eu renderizei um app dentro do id root. Show? Então, beleza. Passado por essa etapa aqui, ó, vamos ver no nosso todo list. Beleza. A gente falou disso aqui, que é uma coisa importante de ser falada. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, construir projeto estático, tá? Beleza, vamos lá. É o que a gente vai começar a fazer agora. Então, ó, vou tirar esse cara daqui e pra começar eu vou criar uma div. E aí, ó, dentro dessa div, se a gente ver quem que a gente tem aqui dentro. Vou inspecionar elemento aqui, tá? Aí a gente vê que aqui dentro da minha div tem esse header, tá? E esse header tem um h2, tudo bem? Então, ó, vou vir aqui e vou colocar um h2 aqui e vou colocar, escrever como letra maiúscula task, tá? Vou fazer melhor, vou até deixar uma div aqui, ó, em volta dele, tudo bem? Aqui a gente já vai começar a criar as nossas coisas. Depois vou criar mais uma outra div aqui, tá? Porque a gente tem essa outra estrutura aqui, ó. Repara, temos o que aqui? Temos essa div, tá bom? Deixa eu abaixar isso aqui. Temos uma div aqui. Aí aqui, eu vou colocar aqui, temos um input, tudo bem? Depois temos um label e um button, tá bom? Um button. Então, ó, vou vir aqui, vou colocar o meu input e o type dele vai ser checkbox, ok? Depois disso, eu vou colocar uma label e aqui, ó, só pra gente ficar bonitinho, vou colocar leitura, tá? Beleza. Além disso, o que eu vou fazer? Vou colocar um button também com lixo, tá? Quando a gente volta pra cá, olha só, ele já tá aqui bonitinho, beleza? Deixa eu ver se eu fizer isso, o que que acontece. Tudo bem, eu vou deixar só com uma ocorrência, tá? Então, a gente tá desse jeito aqui. Perfeito. E pra finalizar, imagina que aqui sejam três, tá bom? Eu não vou repetir, não vou repetir, só vou deixar esse cara assim, situado uma vez, tá bom? Por enquanto. E aqui eu vou adicionar esse último botão, beleza? Esse último botão, se a gente vem aqui e visualiza, deixa eu ver. Ele é uma div que tem um SVG e um H5, tá bom? Ó, tudo bem. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, que ele vai ser uma div. Vou colocar um sinal de mais. E aqui eu vou adicionar com um H5, aqui, e vou escrever assim, ó, add task. Porque, afinal de contas, é isso aqui que ele tá escrito, né? Add task. Beleza. Quando eu volto pra cá, pro nosso projeto, ele tá desse jeito. É, e o Júnior não tá legal ainda. E de fato, jovem, não tá 100% ainda. E é o que a gente vai trabalhar agora. Tudo bem? Então, ó, pra começar, o que que eu gosto de fazer? Antes de mais nada. Antes da gente começar aqui nessa parte de estilos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar aqui os meus componentes. Tudo bem? Eu vou separar esses componentes. Mas primeiro, antes de qualquer coisa... Hum... Não, bora separar esses componentes, tá? Ó, como é que funciona... A gente vai entrando num conceito importante agora. Como que funciona os componentes, tá? Os componentes, galera, eles nada mais são do que um pedaço da interface da nossa aplicação. Que ele pode ser simplesmente retirado. Ele pode ser desacoplado aqui do nosso código, tá bom? E depois ele pode ser reutilizado e repetido em diversas partes do nosso código. Inclusive com informações diferentes. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui... Vamos criar um componente desse cara aqui. Tudo bem? Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar dentro de uma estrutura de uma pasta chamada components, tá bom? Components. E aqui eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou criar ele como um header. Componente chamado header.jsx, tá bom? Aqui dentro desse cara eu vou simplesmente recortar ele, tá? E aqui dentro eu vou colar ele. Pra isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o seguinte, ó. Export. Export. Function. Header. Beleza? E aqui eu vou retornar o quê? Justamente essa aplicação aqui, tá bom? Essa parte, essa minha div. Tá certo? Então, ó. Já tô exportando como header, tá bom? E aí, ó. Eu recortei ele daqui. Repara. Se eu simplesmente salvo, cara, já sumiu meu header de lá. Entendeu? Meu header já nem tá lá mais. Já não existe lá mais. Ótimo. Mas agora, se eu chegar aqui, ó. E escrever, ó. Esse sinalzinho. Eu vou abrir esse sinalzinho com esse sinal de menor. E vou escrever o seguinte, ó. Header. Repara que ele já aparece aqui sugerido dentro da pasta componentes e o nome é header. Eu vou lá, clico nele e olha só o que acontece. Quando eu salvo, ele já tá importando tasks novamente pra gente. Beleza? Então, esse é o poder do nosso componente. Ou seja, a gente pode desacoplar ele do segmento original e colocar ele em outro lugar. Eu poderia, inclusive, repetir esse cara aqui. Ó. Posso repetir ele desse jeito. Olha só. Ficou tasks duplicado. Tudo bem? Então, o nosso componente, ele é muito bom pra isso, tá? Ele vai simplesmente dar uma organizada. Vai deixar o nosso código mais bonito de se ver. A gente poderia, inclusive, criar componentes onde eles podem ter aplicações diferentes. Pode fazer um monte de coisa com o componente, tá? É um princípio fundamental do React, componentes. Então, beleza? Nós vimos aqui o conceito, o comecinho aqui, ó, de componentes. Tudo bem? Vou até colocar aqui em cima, ó, componentes. Beleza? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar essa minha estrutura. Então, aqui, a gente criou o nosso header. Beleza? Agora, aqui, eu vou chamar esse cara aqui todinho de card, tá certo? Então, eu vou vir aqui e vou colocar card.jsx. E aí, aqui no meu app, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recortar esse cara e aqui eu vou simplesmente escrever aquela minha função e tudo mais. Galera, eu particularmente tenho uma preguicinha de ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Por isso, eu estou utilizando um snippet aqui do React, tá certo? Onde ele já, quando eu escrevo FF, ele já meio que entende que eu quero escrever uma função. Esse snippet aqui, galera, é esse cara aqui, ó. Que eu já tenho baixado aqui no meu computador, tá? Essa minha extensão, deixa eu ver. Dá como React, talvez. Tá pensando aqui. Pronto. Essa aqui, ó. Simple React Snippets, beleza? Depois, baixa aí pra você ganhar aí performance no seu código também, tá? Então, ó. Coloquei aqui. Vou alterar esse export, tá? Vou deixar o export aqui em cima. Beleza? Salvei esse cara. E aí, ó. Só uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês. Eu não vou deixar o export só pra vocês verem o que acontece, tá? Se eu não tenho o export lá, quando eu tento importar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu escrevo o card e, ó. O meu emit nem sugere pra mim. Nem sugere ele. Então, por isso que é importante a gente colocar um export aqui, ó. Salvo. E aí, ó. Olha só. Quando eu escrevo o card, olha aí, ó. Ele já apareceu aqui como sugestão de importação. Tudo bem? É importante aí. Eu já tô passando o caminho das pedras aí pra vocês. Pra vocês evitarem esse erro, tá bom? Beleza? Fiz aqui. Ele tá mostrando normal, sem grandes diferenças de layout. E aqui, agora, pra finalizar, vou criar um card chamado addTask, tá bom? Esse addTask.js é onde eu vou pegar toda essa parte aqui, recortar e vou colocar aqui. Tudo bem, ó. AddTask. AddTask no singular. Tudo bem? E aqui eu vou colocar. Só deixa eu alterar aqui, ó. Corrigir porque eu criei no plural. Aqui, vou tirar esse cara daqui. Vou colocar um export aqui. Tá bom? Deixa eu só deixar ele assim. Pra ele ficar mais bonito. Ótimo. E, por fim, vou vir aqui e vou importá-lo, tá? Add. Prontinho. Ótimo. Quando eu volto pra lá, meu projeto tá a mesma coisa. Não tem que ter alterado em momento nenhum. Beleza. Agora, galera, olha só. Já criei praticamente os meus componentes principais aqui que eu vou utilizar na minha aplicação. E aí, uma parte importante. Eu vou pegar simplesmente aqui, ó, algumas informações e já vou colar aqui logo de cara pra gente. Ó. Quais informações são essas? Bom, Ivo Jr. Aqui eu tô vendo algumas informações. As informações de task, tá? Primeiramente, eu vou colocar ela desse jeito aqui, ó. Pra gente visualizar. Já tô dando spoiler pra vocês. Ela vai ver desse jeito. Gente, imagina que essas informações aqui, ó. Elas sejam... Elas podem ser informações vindas de uma API. Que são justamente o quê? São as nossas tasks. E cada task tem as suas descriptions, beleza? Então, imagina que essas informações, elas poderiam vir de uma API. Poderiam vir de dados externos. Enfim, poderia vir de vários lugares. Aqui, como eu não tô consultando uma API diretamente. Tô pegando essas informações daqui, né? Tá sendo hardcoded aqui. Então, eu vou deixar desse jeito. Então, basicamente, é o quê? É um array de objetos. Onde cada objeto, eu tenho o ID dele. Eu tenho uma task e um description. Eu tô simulando aqui informações de uma API, tá bom? Beleza. Então, dessas informações aqui, o que que eu vou fazer? A gente chegou num outro momento aqui da nossa aplicação. Uma parte importante. Que é justamente fazer o quê? As propriedades, tá bom? Ó. Aqui, a gente tá construindo o nosso projeto. Eu gosto de construir primeiro o HTML, como eu falei pra vocês. E aí, presta bem atenção, galera. Antes de qualquer coisa, a gente tem que se esforçar pra sempre evitar usar estados desnecessariamente. Por isso, é tão importante a gente sempre compartilhar as informações por meio de propriedades. Caso você não saiba o que eu tô falando, assiste a uma aula onde eu coloquei um mapa de como criar uma estrutura. É um mapa de como você criar qualquer projeto React. Você vai utilizar isso, cara, assim, sendo conservador pra 98% dos seus projetos, beleza? Mas, enfim. Vamos lá. Bora falar o que que é propriedade, tá? Aqui por fora, o que que eu vou fazer? Repara que, né, a gente já entendeu que essas informações aqui, elas estão aqui do lado de fora, né? Estão dentro do nosso app. Então, o que são propriedades? Basicamente, são informações que um componente filho recebe de um componente pai. Como assim componente filho ou componente pai? Galera, a gente acabou de ver componentes, certo? Então, ó, isso aqui é um componente, isso aqui também, isso aqui também, mas repare, eles estão dentro de onde? Eles estão sendo retornados dentro de app. Então, app é o componente pai, e esses caras aqui são os componentes filhos, beleza? Ótimo, Virginia. Tudo bem, entendi a hierarquia. Mas, como eu passo essas informações pro meu componente filho? Presta bem atenção. Quando você tá escrevendo as tags no seu HTML, vamos lá, você coloca aí uma tag input, beleza? E aí, ó, logo como, logo automaticamente, ele já traz esses atributos aqui pra gente, perfeito? Esses atributos aqui, eu poderia colocar o type dele. Aqui veio o type text, mas eu poderia colocar check, check, checkbox, beleza? Poderia colocar outras coisas, e por aí vai, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó, color, date, e-mail, enfim, por aí vai. Bom, tá bom, entendi. Então, o que que acontece? Aqui é uma forma da gente passar uma informação pro nosso, pra nossa tag. No nosso componente, acontece da mesma forma. Pra gente passar uma informação aqui, a gente simplesmente escreve isso aqui, ó. A gente pode escrever o nome, o nome aqui, eu vou colocar arbitrariamente como task, beleza? E aqui, ó, eu pego esses tasks, ó, vou fazer diferente, vou colocar como item, e aqui eu vou pegar esses tasks e passar aqui pra dentro. Ou seja, esses atributos aqui, estão aqui pra nossa tag HTML, assim como esses componentes estão, essas propriedades estão pro nosso componente. Tudo bem? Quando a gente fala de escopo React, esse cara aqui não é um atributo, é uma propriedade. Show? Beleza. Então, ó, passei essas informações como propriedade aqui pro meu card, tá bom? Pro meu componente chamado card. Agora, como que eu recebo essas informações? Eu entro aqui no meu card, e olha só. Pra eu receber essas informações, eu posso recebê-las por meio de props, beleza? Obviamente, elas são propriedades, então recebo por meio de props, tá? Quando eu recebo por meio de props, eu vou dar um console.log e vou escrever props aqui, só pra gente ver o que que tá acontecendo. Repara, aqui, ó, já tá vindo como item e todas essas informações. Beleza, Ivo Junior. Só que é o seguinte, eu, por padrão, não gosto de passar essas props desse jeito. Eu gosto de fazer o que? De fazer uma desestruturação. Então, aqui, eu vou fazer assim, eu vou desestruturar, abre e fecha bigodinhos, e ao invés de chamar props, eu vou chamar item, tudo bem? Então, quando eu for mostrar aqui no meu console.log, eu já mostro chamando item. E olha só como ele vem. Antes, ó, ele vinha desse jeito, beleza? Agora ele tá vindo assim, ó. Eu já tenho um acesso mais rápido, eu preciso digitar menos coisas pra eu chegar aqui no que realmente importa, que são os meus itens, tudo bem? Beleza. Mas, Ivo Junior, tem um erro aí, ó. Sim, tem um erro. Esse erro tá acontecendo por quê? Porque as minhas propriedades, elas esperam aí que eu faça uma validação, tudo bem? E isso é uma regra colocada por quem? Pelo nosso querido ESLint. Então, como eu quero desabilitar essa regra, eu venho aqui, ó, nas minhas regras, rules, e escrevo o seguinte, que essa regra aqui, ó, react prop types, eu vou desativar colocando off. Quando eu coloco isso, o meu erro já desaparece, tudo bem? Beleza. Então, show de bola. Vou deixar esse cara aqui do jeito que tava antes, e aí aqui, o que eu vou fazer? Pra liberar a nossa dopamina, né, vou vir aqui e vou falar aqui propriedades, já foi um conceito aí que você aprendeu, já saiu, já tá saindo melhor dessa aula, tá bom? Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? O nosso objetivo, qual era o nosso objetivo? Era mostrar todas as informações em tela, beleza? Mas quando a gente vem aqui, só tem uma estrutura mostrada aqui, que é o leitura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu map aqui, tá bom? O meu task, com um método chamado map. Então, ó, eu escrevo aqui tasks, que são todas as informações aqui, tá? Do nosso array. E aí, eu vou colocar um map. Aqui eu vou colocar task, tá? E aqui eu vou abrir e fechar, e já vou chamar esse cara aqui, tudo bem? E aí, agora, repara, esse nosso task aqui, eu já vou passar cada informação aqui pra dentro. Tudo bem? Pra isso, eu vou pegar esse task aqui, ó, e já vou passar assim mesmo, tá bom? Vou passar desse jeito. Beleza. Vou salvar esse cara, e olha só que aparece. Ele já mostrou pra gente três vezes. Hum, tá bom. Ele mostrou três vezes aqui pra gente. Mas, parece que alguma coisa não tá muito certa aqui, tá? Quando a gente para, ó, vem aqui, ele tá dando um erro chamado key props for element in iterator. O que que acontece? Quando a gente passa essas informações aqui, por meio do map, ele espera receber o quê? Ele espera receber esse key prop, esse key, né? Uma key, uma chave única, tá bom? Pra se diferenciar. Aqui, excepcionalmente aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever task.id, tá bom? Então, por quê? Porque o único aqui, ó, o único desses caras, desses objetos, são quem? São os id's. Então, eu já vou colocar aqui, ó, task.id. Prontinho, já parou de dar erro. Beleza? Ok, Ivo Jr., mas tá leitura, 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 né? Não tá legal isso aqui. Sim, não tá legal. Porque a gente não arrumou esse cara ainda. Então, ó, vou vir aqui dentro do meu card e aqui eu tô recebendo item, né? Primeiramente, eu já alterei isso aqui. A gente nem recebe mais item. A gente tá recebendo task, beleza? E aí, repara, eu tô recebendo cada task individualmente nesse meu console.log. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e já vou fazer as alterações devidas nesse cara, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou acessar a minha task. Então, ó, eu pego o meu task aqui que eu tô recebendo com propriedade. E aí, qual é o nome dessa label que tem que ser mostrada? Quando eu volto aqui, ó, no meu app, é justamente task, tá bom? Então, eu escrevo task.task.task, tudo bem? E aí, ó, quando eu venho pra cá, olha só, já tá aqui. Leitura, React, Node, perfeito? E salvei no meu global, tá? E aí, agora, ó, vem aqui, já tá aparecendo o conceito React, tá bom? É React, é React. Isso aí, beleza. React aqui, deixa eu ver, eu tô com a impressão de que eu escrevi isso errado. É, escrevi errado, sim. React, pronto. Já tá aqui bonitinho o conceito React. E aqui, ó, ainda aquelas estilizações, elas não foram aplicadas. E isso por quê? Porque eu não fiz a importação, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, no meu app. E eu gosto de colocar ela diretamente aqui. Dou um import e vou colocar, ó, aqui, ó, ponto barra e vou colocar global.css. Quando eu volto, olha só, aqui já foi importado, mas por algum motivo a minha fonte aqui não foi aplicada. E isso por quê? Quando eu volto pra cá, ó, ó, aqui não tem a fonte family, tá? Pra eu colocar a fonte family, uma forma rápida de eu fazer isso, eu volto aqui, ó, e já copio esse cara, tá bom? E aí, quando eu colo aqui, prontinho, vamos ver. Já tá lá a minha fonte poppings aplicada aí pra todo meu body, input e por aí vai. Tá certo? Beleza. Agora, então, ó, vamos fazer o seguinte. É, talvez você tenha reparado. E, ô, Junior, você tá arrebentando aí no código, falando um monte de coisa. Mas só que, cara, eu vi esse índex aqui e eu vi que a div, ela tá vazia. Então, por que cargas d'água tá mostrando esse cara? Você tá certo em pensar isso, caso você tenha pensado. E, ó, digo mais, se a gente vem aqui, ó, clica nesse botão pra gente investigar o que tem na nossa dom, na nossa árvore. Olha só, a gente vê aqui, eu vou até aumentar esse cara aqui pra você, pra você visualizar melhor. Tá vendo que aqui tem a div id root, beleza? E aqui no nosso índex também tem esse cara, esse id root. Só que, cara, esse cara aqui tá vazio. Só que quando a gente volta aqui, tem esse h2 aqui, olá dev. Só que você lembra que eu sei que, na verdade, esse h2, ele foi escrito no meu app, cara. Tipo, meu app nem tá aqui dentro, entendeu? Como que essa parada tá aparecendo aí? Calma, gafanhoto, vamos lá. Ó, esse aqui é o nosso body, perfeito? Do nosso índex html. E aqui tem uma div id root. E aqui tem um script, ele tá chamando esse main. Vamos por parts, bora aí por esse main primeiro. O que que a gente tem aqui? A gente tem a importação do react, temos a importação do react-don. Caso você não saiba o react-don, aí é a integração do react com o addon, beleza? Addon é toda essa parte aqui, ó, toda a árvore de elementos, beleza? Só isso. E aí que tem esse app, ok? E, ó, presta bem atenção. Desse react-don, a gente tem um método chamado create-root, beleza? Esse método create-root, pra caso alguém não saiba, o que que ele faz? Ele, basicamente, ele recebe um elemento na raiz, tá bom? Do html. Ele tá recebendo um elemento na raiz. Ele tá usando esse cara aqui, ó, dentro, como se fosse uma referência, beleza? E aí, ó, a gente já viu isso em outras aulas. Document.getElementByIdRoot. Quem é esse root? Quando a gente volta aqui no index html, é justamente essa div. Beleza, beleza, Ivo Jr., ele pegou como referência, saquei. Mas o que que ele tá fazendo agora? Quando a gente volta lá no nosso main, ele tá usando outro método aqui, ó, chamado render. Esse método render, cara, ele vai criar uma sintaxe muito semelhante ao nosso html, tá bom? Ele vai simplesmente criar todo o nosso html, todo o css, todo o javascript e vai fazer o que? Ele vai aplicar, ele vai injetar dentro desse rede root, beleza? É isso que ele tá fazendo. Então, ó, aí como eu falei, ele tem uma semântica muito próxima ao html ou às nossas tags html, né? Por quê? Porque ele inicia e fecha com uma chave, com esses sinais de menor e maior, aliás, beleza? Com essas tags, tem um auto-close aqui e tudo mais. E tem também componentes. Calma, que a gente já vai falar, mas só entenda, tem componentes também, tá bom? Que são muito próximos às tags. Então, ó, olha só, tem esses componentes. Então, o que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos ler. Ele pegou uma referência, a nossa div.id, a nossa div com id root lá do index html, e ele injetou esse cara aqui, ele injetou um app, beleza? E que app é esse? Quando a gente entra aqui, ó, com o ctrl e clica em cima dele, olha só, quem ele retorna no app, o oladev, beleza? E é por isso que quando a gente vem aqui, a gente vê que dentro dessa id root tem esse h2 oladev, mesmo o nosso index html não tendo nada, beleza? Tá acontecendo isso, porque no meu main, eu injetei, eu renderizei um app dentro do id root. Show? Então, beleza. Passado por essa etapa aqui, ó, vamos ver no nosso TudoList, beleza? A gente falou disso aqui, que é uma coisa importante de ser falada, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, construir projeto estático, tá? Beleza, vamos lá, é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, ó, vou tirar esse cara daqui e pra começar eu vou criar uma div. E aí, ó, dentro dessa div, se a gente ver quem que a gente tem aqui dentro, vou inspecionar elemento aqui, tá? Aí a gente vê que aqui dentro da minha div tem esse header, tá? E esse header tem um h2, tudo bem? Então, ó, vou vir aqui e vou colocar um h2 aqui e vou colocar, escrever como letra maiúscula task, tá? Vou fazer melhor, vou até deixar uma div aqui, ó, em volta dele, tudo bem? Aqui a gente já vai começar a criar as nossas coisas. Depois, vou criar mais uma outra div aqui, tá? Porque a gente tem essa outra estrutura aqui, ó. Repara, temos o que aqui? Aqui temos essa div, tá bom? Deixa eu abaixar isso aqui. Temos uma div aqui. Aí aqui, eu vou colocar que temos um input, tudo bem? Depois temos um label e um button, tá bom? Um button. Então, ó, vou vir aqui, vou colocar o meu input e o type dele vai ser check, checkbox, ok? Depois disso, eu vou colocar uma label e aqui, ó, só pra gente ficar bonitinho, vou colocar leitura, tá? Beleza. Além disso, o que eu vou fazer? Vou colocar um button também com lixo, tá? Quando a gente volta pra cá, olha só, ele já tá aqui bonitinho, beleza? Deixa eu ver se eu fizer isso, o que que acontece. Tudo bem, eu vou deixar só com uma ocorrência, tá? Então, a gente tá desse jeito aqui. Perfeito. E pra finalizar, imagina que aqui sejam três, tá bom? Eu não vou repetir, não vou repetir, só vou deixar esse cara assim, situado uma vez, tá bom? Por enquanto. E aqui eu vou adicionar esse último botão, beleza? Esse último botão, se a gente vem aqui e visualiza, deixa eu ver. Ele é uma div que tem um SVG e um H5, tá bom? Ó, tudo bem. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, que ele vai ser uma div. Vou colocar um sinal de mais. E aqui eu vou adicionar com um H5, aqui, e vou escrever assim, ó. Edge task. Porque, afinal de contas, é isso aqui que ele tá escrito, né? Edge task. Beleza. Quando eu volto pra cá, pro nosso projeto, ele tá desse jeito. É, e o Júnior não tá legal ainda. E de fato, jovem, não tá 100% ainda. E é o que a gente vai trabalhar agora, tudo bem? Então, ó, pra começar, o que que eu gosto de fazer? Antes de mais nada, antes da gente começar aqui nessa parte de estilos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar aqui os meus componentes. Tudo bem? Eu vou separar esses componentes. Mas primeiro, antes de qualquer coisa... Não, bora separar esses componentes, tá? Ó, como é que funciona... A gente vai entrar num conceito importante agora. Como que funciona os componentes, tá? Os componentes, galera, eles nada mais são do que um pedaço da interface da nossa aplicação, que ele pode ser simplesmente retirado, ele pode ser desacoplado aqui do nosso código, tá bom? E depois ele pode ser reutilizado e repetido em diversas partes do nosso código, inclusive com informações diferentes. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui... Vamos criar um componente desse cara aqui, tudo bem? Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar dentro de uma estrutura de uma pasta chamada components, tá bom? Components. E aqui, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou criar ele como um header. Um componente chamado header.jsx, tá bom? Aqui dentro desse cara, eu vou simplesmente recortar ele, tá? E aqui dentro, eu vou colar ele. Pra isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o seguinte, ó. Export. Ó. Export. Function. Header. Beleza? E aqui, eu vou retornar o quê? Justamente essa aplicação aqui, tá bom? Essa parte, essa minha div. Tá certo? Então, ó. Já tô exportando como header, tá bom? E aí, ó. Eu recortei ele daqui. Repara. Se eu simplesmente salvo, cara, já sumiu meu header de lá. Entendeu? Meu header já nem tá lá mais. Já não existe lá mais. Ótimo. Mas agora, se eu chegar aqui, ó. E escrever, ó. Esse sinalzinho. Vou abrir esse sinalzinho com sinal de menor. E eu vou escrever o seguinte, ó. Header. Repara. Que ele já aparece aqui sugerido dentro da pasta componentes. E o nome é header. Eu vou lá, clico nele. E olha só o que acontece. Quando eu salvo, ele já tá importando tasks novamente pra gente. Beleza? Então, esse é o poder do nosso componente. Ou seja, a gente pode desacoplar ele do segmento original. E colocar ele em outro lugar. Eu poderia, inclusive, repetir esse cara aqui. Ó. Posso repetir ele desse jeito. Olha só. Ficou tasks duplicado. Tudo bem? Então, o nosso componente, ele é muito bom pra isso, tá? Ele vai simplesmente dar uma organizada. Vai deixar o nosso código mais bonito de se ver. A gente poderia, inclusive, criar componentes onde eles podem ter aplicações diferentes. Pode fazer um monte de coisa com o componente, tá? É um princípio fundamental do React, de componentes. Então, beleza. Nós vimos aqui o conceito, o comecinho aqui, ó. De componentes. Tudo bem? Vou até colocar aqui em cima. Componentes. Beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar essa minha estrutura. Então, aqui. Aqui, a gente criou o nosso header. Beleza? Agora, aqui, eu vou chamar esse cara aqui todinho de card. Tá certo? Então, eu vou vir aqui e vou colocar card.jsx. E aí, aqui no meu app, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recortar esse cara. E aqui, eu vou simplesmente escrever aquela minha função e tudo mais. Galera, eu particularmente tenho uma preguicinha de ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Por isso, eu estou utilizando um snippet aqui do React. Tá certo? Onde ele já... Quando eu escrevo FF, ele já meio que entende que eu quero escrever uma função. Esse snippet aqui, galera. É esse cara aqui, ó. Que eu já tenho baixado aqui no meu computador. Tá? Essa é a minha extensão. Deixa eu ver. Dá como React. Talvez. Tá pensando aqui. Pronto. Essa aqui, ó. Simple React Snippets. Beleza? Depois, baixa aí. Pra você ganhar aí performance no seu código também, tá? Então, ó. Coloquei aqui. Vou alterar esse export, tá? Vou deixar o export aqui em cima. Beleza? Salvei esse cara. E aí, ó. Só uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês. Eu não vou deixar o export. Só pra vocês verem o que acontece, tá? Se eu não tenho o export lá. Quando eu tento importar aí aqui, ó. Tá vendo? Eu escrevo card. E, ó. O meu emet nem sugere pra mim. Nem sugere ele. Então, por isso que é importante a gente colocar um export aqui, ó. Salvo. E aí, ó. Olha só. Quando eu escrevo card. Olha aí, ó. Ó. Ele já apareceu aqui como sugestão de importação. Tudo bem? É importante aí já tô passando o caminho das pedras aí pra vocês. Pra vocês evitarem esse erro, tá bom? Beleza? Fiz aqui. Ele tá mostrando normal. Sem grandes diferenças de layout. E aqui, agora, pra finalizar. Vou criar um card chamado addTask. Tá bom? Esse addTask.js é onde eu vou pegar toda essa parte aqui, recortar e vou colocar aqui. Tudo bem, ó. AddTask. Task no singular. Tudo bem? E aqui eu vou colocar. Só deixa eu alterar aqui, ó. Corrigir porque eu criei no plural. Aqui, vou tirar esse cara daqui. Vou colocar um export aqui. Tá bom? Então, deixa eu só deixar ele assim pra ele ficar mais bonito. Ótimo. E, por fim, vou vir aqui e vou importá-lo, tá? Add. Prontinho. Ótimo. Quando eu volto pra lá, meu projeto tá a mesma coisa. Não tem que ter alterado em momento nenhum. Beleza. Agora, galera, olha só. Já criei praticamente os meus componentes principais aqui que eu vou utilizar na minha aplicação. Tá? E aí, uma parte importante. Eu vou pegar simplesmente aqui, ó, algumas informações e já vou colar aqui logo de cara pra gente. Ó. Quais informações são essas? Bom, Ivo Jr. Aqui eu tô vendo algumas informações. As informações de Task, tá? Primeiramente, eu vou colocar ela desse jeito aqui, ó, pra gente visualizar. Já tô dando spoiler pra vocês. Ela vai ver desse jeito. Gente, imagina que essas informações aqui, ó, elas podem ser informações vindas de uma API, que são justamente o quê? São as nossas tasks e cada task tem as suas descriptions, beleza? Então, imagina que essas informações, elas poderiam vir de uma API, poderiam vir de dados externos, enfim, poderia vir de vários lugares. Aqui, como eu não tô consultando uma API diretamente, tô pegando essas informações daqui, né? Tá sendo hardcoded aqui. Então, eu vou deixar desse jeito. Então, basicamente, é o quê? É um array de objetos, onde cada objeto eu tenho o ID dele, eu tenho uma task e um description. Eu tô simulando aqui informações de uma API, tá bom? Beleza. Então, dessas informações aqui, o que que eu vou fazer? A gente chegou num outro momento aqui da nossa aplicação, uma parte importante, que é justamente fazer o quê? As propriedades, tá bom? Então, ó, aqui, a gente tá construindo o nosso projeto, eu gosto de construir primeiro o HTML, como eu falei pra vocês. E aí, presta bem atenção, galera. Antes de qualquer coisa, a gente tem que se esforçar pra sempre evitar usar estados desnecessariamente. Por isso, é tão importante a gente sempre compartilhar as informações por meio de propriedades. Caso você não saiba o que eu tô falando, assiste uma aula onde eu coloquei um mapa de como criar uma estrutura. É um mapa de como você criar qualquer projeto React. Você vai utilizar isso, cara, assim, sendo conservador pra 98% dos seus projetos, beleza? Mas, enfim, vamos lá. Bora falar o que que é propriedade, tá? Aqui por fora, o que que eu vou fazer? Repara que, né, a gente já entendeu que essas informações aqui, elas estão aqui do lado de fora, né, estão dentro do nosso app. Então, o que são propriedades? São informações que um componente filho recebe de um componente pai. Como assim, componente filho ou componente pai? Galera, a gente acabou de ver componentes, certo? Então, ó, isso aqui é um componente, isso aqui também, isso aqui também. Mas, repare, eles estão dentro de onde? Eles estão sendo retornados dentro de app. Então, app é o componente pai. E esses caras aqui são os componentes filhos, beleza? Ótimo, meu júnior. Tudo bem, entendi a hierarquia. Mas, como eu passo essas informações pro meu componente filho? Presta bem atenção, quando você tá escrevendo as tags no seu HTML, vamos lá, você coloca aí uma tag input, beleza? E aí, ó, logo como, logo automaticamente, ele já traz esses atributos aqui pra gente, perfeito? Esses atributos aqui, eu poderia colocar o type dele. Aqui veio o type text, mas eu poderia colocar check, checkbox, beleza? Poderia colocar outras coisas e por aí vai, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó, color, date, e-mail, enfim, por aí vai. Bom, tá bom, entendi. Então, o que que acontece? Aqui é uma forma da gente passar uma informação pro nosso, pra nossa tag. No nosso componente, acontece da mesma forma. Pra gente passar uma informação aqui, a gente simplesmente escreve isso aqui, ó. A gente pode escrever o nome, o nome aqui, eu vou colocar arbitrariamente como task, beleza? E aqui, ó, eu pego esses tasks, ó, vou fazer diferente, vou colocar como item, e aqui eu vou pegar esses tasks e passar aqui pra dentro. Ou seja, esses atributos aqui, estão aqui pra nossa tag HTML, assim como esses componentes estão, essas propriedades estão pro nosso componente, tudo bem? Quando a gente fala de escopo React, esse cara aqui não é um atributo, é uma propriedade. Show? Beleza. Então, ó, passei essas informações como propriedade aqui pro meu card, tá bom? Pro meu componente chamado card. Agora, como que eu recebo essas informações? Eu entro aqui no meu card, e olha só. Pra eu receber essas informações, eu posso recebê-las por meio de props, beleza? Obviamente, elas são propriedades, então recebo por meio de props, tá? Quando eu recebo por meio de props, eu vou dar um console.log e vou escrever props aqui, só pra gente ver o que que tá acontecendo. Repara, aqui, ó, já tá vindo como item e todas essas informações. Beleza, Ivo Junior. Só que é o seguinte, eu, por padrão, não gosto de passar essas props desse jeito. Eu gosto de fazer o quê? De fazer uma desestruturação. Então, aqui, eu vou fazer assim, eu vou desestruturar, abre e fecha os bigodinhos, e ao invés de chamar props, eu vou chamar item, tudo bem? E então, quando eu for mostrar aqui no meu console.log, eu já mostro chamando item. E olha só como ele vem. Antes, ó, ele vinha desse jeito, beleza? Agora ele tá vindo assim, ó. Eu já tenho um acesso mais rápido, eu preciso digitar menos coisas pra eu chegar aqui no que realmente importa, que são os meus itens. Tudo bem? Beleza. Mas, Ivo Junior, tem um erro aí, ó. Sim, tem um erro. Esse erro tá acontecendo por quê? Porque as minhas propriedades, elas esperam aí que eu faça uma validação, tudo bem? E isso é uma regra colocada por quem? Pelo nosso querido ESLint. Então, como eu quero desabilitar essa regra, eu venho aqui, ó, nas minhas regras, rules, e escrevo o seguinte. Que essa regra aqui, ó, react prop types, eu vou desativar colocando um off. Quando eu coloco isso, o meu erro já desaparece. Tudo bem? Beleza. Então, show de bola. Vou deixar esse cara aqui do jeito que tava antes. E aí, aqui, o que que eu vou fazer? Pra liberar a nossa dopamina, né? Vou vir aqui e vou falar aqui propriedades. Já foi um conceito aí que você aprendeu, já saiu, já tá saindo melhor dessa aula, tá bom? Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? O nosso objetivo, qual era o nosso objetivo? Era mostrar todas as informações em tela, beleza? Mas quando a gente vem aqui, só tem uma estrutura mostrada aqui, que é o leitura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu map aqui, tá bom? O meu task com um método chamado map. Então, ó, eu escrevo aqui tasks, que são todas as informações aqui, tá? Do nosso array. E aí, eu vou colocar um map. Aqui eu vou colocar task, tá? E aqui eu vou abrir e fechar e já vou chamar esse cara aqui. Tudo bem? E aí, agora, repara. Esse nosso task aqui, eu já vou passar cada informação aqui pra dentro. Tudo bem? Pra isso, eu vou pegar esse task aqui, ó, e já vou passar assim mesmo, tá bom? Vou passar desse jeito. Beleza. Vou salvar esse cara e olha só que aparece. Ele já mostrou pra gente três vezes. Tá bom. Ele mostrou três vezes aqui pra gente. Mas, parece que alguma coisa não tá muito certa aqui, tá? Quando a gente para, ó, vem aqui, ele tá dando um erro chamado key props for elements in iterator. O que que acontece? Quando a gente passa essas informações aqui, por meio do map, ele espera receber o quê? Ele espera receber esse key prop, esse key, né? Uma key, uma chave única, tá bom? Pra se diferenciar. Aqui, excepcionalmente aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever task.id, tá bom? Por quê? Porque o único aqui, ó, o único desses caras, desses objetos, são quem? São os ids. Então, eu já vou colocar aqui, ó, task.id. Prontinho, já parou de dar erro. Beleza? Ok, Ivo Júnior, mas tá leitura, 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 né? Não tá legal isso aqui. Sim, não tá legal. Porque a gente não arrumou esse cara ainda. Então, ó, vou vir aqui dentro do meu card e aqui eu tô recebendo item, né? Primeiramente, eu já alterei isso aqui. A gente nem recebe mais item. A gente tá recebendo task, beleza? E aí, repara, eu tô recebendo cada task individualmente. Nesse meu console.log. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e já vou fazer as alterações devidas nesse cara, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou acessar a minha task. Então, ó, eu pego o meu task aqui que eu tô recebendo com propriedade. E aí, qual é o nome dessa label que tem que ser mostrada? Quando eu volto aqui, ó, no meu app, é justamente task, tá bom? Então, eu escrevo task.task.task. Tudo bem? E aí, ó, quando eu venho pra cá, olha só, já tá aqui. Leitura, react, node. Perfeito? Ótimo. Beleza, tô conseguindo compreender aqui aos poucos. Então, show de bola. Vou deixar aqui, assim, por enquanto. Agora, olha só. Aqui a gente já fez, basicamente, toda aqui a parte estrutural de HTML da nossa aplicação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a dar uma estilizada nele pra dar uma melhorada aqui nessa brincadeira, tá bom? Então, pra começar, ó, aqui no meu app, geralmente eu gosto de fazer o quê? Eu não gosto de colocar todas essas informações no meu app, tá? Então, eu vou criar um outro componente chamado home.jsx. E aí, dentro desse meu home, né, eu simplesmente vou pegar essa informação principal aqui e vou colocar aqui. Mas, primeiro, eu vou usar o nosso snippet, colocar home aqui, beleza? E aí, aqui dentro, eu vou colar essa informação, tá? Essa informação, ela vem aqui primeiro, antes, na verdade, antes do return, tá? E aqui, o que que ele vai retornar? Ele vai retornar justamente esses dois caras aqui, ó, tá bom? Ele vai retornar esses dois caras. Aqui, ao em volta dele, o react, ele reclama quando a gente retorna componentes separados desse jeito. Ele sempre espera o quê? Ele sempre espera um invólucro, né? Pra isso, eu vou utilizar o quê? Um fragment, que nem é uma div, esse cara. É simplesmente isso aqui, tá bom? Vou retornar esse cara aqui, por enquanto, tá? Só pra mostrar pra vocês que é possível. E aí, ó, aqui no meu header, vou já importar aqui. Vou fazer as importações aqui do meu header, dentro do meu home, tá? E aí, ó, olha só o que eu faço. Ele tá reclamando aqui justamente porque o card não foi definido. Claro, porque eu não importei o meu card. E aí, eu simplesmente faço o seguinte, ó. Eu clico aqui, ó. Eu posso ou apagar e escrever de novo, ele já me sugere. Ou eu venho aqui, ó, bem na minha pontinha e aperto o Ctrl barra de espaço. E aí, eu só importo esse cara aqui, beleza? Show! Vou salvar esse cara aqui no meu app. O que que eu vou fazer agora? Vou apagar essa div e simplesmente vou importar o meu headers, tá bom? Eu coloquei como headers esse cara aqui? Não, é como header. Ele tem que importar como header, tá bom? Esse header, eu acho que ele tá sem exportação. Vamos ver lá como que esse cara tá. Esse meu header, ele tá aqui. Aliás, é o home, né? Deixa eu ver aqui o meu home. Ele tá sendo exportado sim. Ótimo. E aí, ó, já vou aproveitar. Tava importando o header ao invés do home. Já vou aproveitar aqui, vou colocar um export nele, tá bom? E aqui no meu app, volto pra cá e vou importar quem? O meu home, tá? Importa o meu home. Vou apagar todas essas importações que agora eu não estou utilizando mais. Vou deixar a minha aplicação aqui assim, ó. Muito, muito mais limpinha. E olha só, o meu app tá lindão, cara. O meu app só tem isso. E aí eu deixo toda essa parte aqui, ó, de informações, de acessos e tudo mais aqui no meu home, tá? Isso já pensando aí numa arquitetura limpa, cara, sabe? E é isso que você vai utilizar no seu dia a dia, tá bom? Então, ó, vou reiniciar. E aí não teve alteração, ou seja, não quebrou nada. Tá tudo certinho. Aceitou o componente home numa boa. E aqui agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu home.module.css. Vou utilizar, sim, gente, vou utilizar o CSS aqui com o módulo, tá? Isso, por enquanto, né, nesse projeto aqui, ele é um projeto mais introdutório. Então, eu não quero trazer complexidade aqui. Futuramente, a gente vai utilizar o estado de componentes, tá bom? Mas eu quero utilizar o módulo agora. Então, ó, vou definir um display flex, um justify content center, beleza? Um ally items de center também. Eu tenho a minha colinha, tá bom, galera? Então, fica mais fácil aqui. E aqui eu vou aproveitar também e vou colocar um flex direction, direction, como column, tá bom? Coloquei esse cara aqui. Vou colocar um margin nele de 2rem alto e também vou colocar um padding de 2rem, tá? Além disso, vai ter um border radius de 30 pixels e também, ó, coloquei até um espaço a mais aqui. E eu vou colocar aqui também uma largura máxima, né? Vou limitar esse cara com 350 pixels. Calma, que você já vai entender. E eu vou colocar um background no final de traço traço wide. E aí, cara, olha só como que ele já ficou. Opa! Olha só como... Ô, louco, hein? Ele já ficou desse jeito. Sem nenhuma alteração. Isso por quê? Porque eu não importei esse home aqui ainda, beleza? Pra importar esse home eu venho até aqui e agora, nesse meu fragment, lembra que eu tinha falado pra vocês que era por enquanto? Pois é, ó, vou deixar, eu vou colocar uma div aqui, eu vou colocar uma div aqui, tá bom? E aí, eu vou colocar um class name e olha só que interessante. Antes de qualquer coisa, eu preciso importar aquele meu módulo, tá bom? Então, eu vou importar assim, ó, style. Aqui eu vou escrever o home.module.css, beleza? E aqui no meu styles, agora eu escrevo o class name e vou resgatar ele aqui dentro. Escrevo style ponto e olha só, uma coisa importante que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui ele já reconhece home? Por quê ele reconhece home? Porque o home aqui, ó, ele tá dentro do meu arquivo módulo. Detalhe, coloca no singular, tá? Senão dá problema depois. É módulo, é módulo, né? É móduli, tá bom? Então, móduli, não é módulis, é móduli, tá? Enfim, aí, tá vendo que ele já reconhece, o meu emet, ele conseguiu reconhecer que tem um cara chamado home lá dentro, beleza? E isso tá acontecendo, ó, isso tá acontecendo por quê? Porque eu tô utilizando essa outra extensão aqui, ó, CSS modules, tudo bem? Depois, instala aí pra você conseguir ter essa inteligência a seu favor, tá bom, tá? Então, eu já salvo aqui e olha só o que que aconteceu. Ele já ficou centralizado aqui, bonitão pra gente, tudo bem? O que que eu vou fazer? Tem um... vou colocar um box shadow nele aqui, ó. Dá pra gente ficar mais... Pra ficar melhorzinho, pra ficar mais bonitinho, né? Aqui tá, sei lá, ele tá muito seco. Então, eu vou colocar aqui um box shadow, beleza? Já peguei aqui da minha colinha e olha só, já ficou aqui por volta, tá bom? Beleza, então, galera, ó, agora que a gente já fez, já estilizou a nossa home, vamos por cascata, tá bom? Olhando pra cá, quem é o próximo alvo aqui nosso é justamente o task. Só que o task era quem? O nosso header, certo? No nosso header, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Já vou copiar aqui. Copiei o título do header. Por quê? Porque eu vou criar um módulo pra ele, tá? Coloco aqui .module.css, beleza? E aqui dentro do nosso header, eu vou fazer algumas estilizações. Primeiramente, eu vou escrever aqui, né, o nosso header. Aqui, eu vou colocar um display flex nele. Vou colocar um ally items como center. E também, eu vou colocar aqui um width nele de 100%. Ele vai ficar esticadão, tá bom? Vou colocar uma cor nele, olha só. Um traço, ó. Aqui dentro, traço, traço. Blue. E, meu, isso é sensacional. Ele já dá aqui inteligência pra gente. Isso que é embaçado dessa forma de trabalhar, né? Padding, traço bottom. Tudo bem? Aqui 0.5 RAM. E também vou colocar um border bottom. Do quê? De um pixel solid var. Vou colocar um traço, traço gray, que é o 900. Tudo bem? Uau! Escrevemos rápido isso aqui, hein? Beleza. Quando eu faço isso, eu vou fazer aquela mesma coisa, tá bom? Ó, vem, volto aqui. É o header, né? É, olha. Escrevi errado, inclusive. É header, tá bom? É header. Deixa eu corrigir esse cara aqui. Se eu altero esse cara aqui, eu vou ter que corrigir a importação dele lá no meu home também, tá, galera? Então, aqui na verdade é header, tá certo? É header. E aí, aqui eu vou corrigir também, tá bom? E agora, deixa eu ver, aqui no meu módulo eu também tenho que corrigir. Header, tá? Vamos corrigir tudo bonitinho pra ficar bonitão e funcionar essa parada. Beleza. E agora, o que eu pretendo aqui fazer? Eu quero importar, né? Import styles from, abre e fecho aqui, vou colocar o meu header, vou até copiar e colar pra não ter erro, né? Module.css, tá bom? E aqui eu vou colocar um, eu vou chamar ele, o nosso class name, tudo bem? Coloco styles.header, tá certo? Quando eu faço isso, olha só, ele já aparece aqui pra gente, tá bom? Galera, é difícil. Seja sincero, você tá achando difícil? Cara, isso aqui é muito tranquilo, tá bom? Depois que você pega o jeito, meu, fica uma delicinha, tá bom? Ótimo, Evo Júnior. Agora, vamos continuar aqui pro nosso card. Pro nosso card aqui, vai ser um pouco interessante, tá? O que eu vou fazer? Vou criar aqui novamente, né? Vou criar aqui, ó, card.module.css, tá certo? E aqui, eu já vou colocar algumas definições padrão no meu card. Vou colocar um display flex, porque eu acho que você já entendeu o conceito dele, como center aqui também, e um justify com space between, tudo bem? Aqui, vou falar que a largura dele sempre vai ser 100%. Display flex aqui. Background vai ser um var, traço, traço gray, traço 900, aliás, né? Quero utilizar esse 100 aqui agora. Vou colocar um border radius nele, do que? De 20 pixels, tá bom? E um margin top, tá? Colocar um margin top aqui de 1 rem. Galera, mais uma vez, tô fazendo tudo mais rápido, por quê? Porque aqui o intuito não é explicar CSS pra vocês, tá gente? Não é explicar CSS, tá? Ó, vou salvar aqui no meu header. E lá no meu card, no meu card eu vou fazer essas importações, tá? De tudo isso que eu já fiz até agora. Importo styles from aqui, ponto barra card, ó, card.module.css, beleza? Aqui, class name, como sempre, pego o meu styles, ponto, card, tá? Quando eu volto pra cá, olha só, ele já ficou um pouquinho mais diferente aí do que era antes. Tá bom? E aí, ó, temos aqui o input, temos aqui um label e temos aqui um button. O que que você vai fazer, Ivo Jr.? Primeiramente, eu quero fazer assim, eu quero começar estilizando meu label. Tá? Pra isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse card. E vou fazer assim, ó, ponto card, espaço label, tá? Por quê? Porque eu quero estilizar essa label aqui, tá? Faço isso. E aí, agora, eu vou passar aqui algumas definições. Primeiramente, um display flex. Aqui, vou colocar um ally items como center. E também vou colocar um width de 100%. E aqui, vou colocar um cursor pointer nele, tá? Aí, ó, quando eu volto aqui, passo o mouse, olha só, ele já fica aqui em cima, tá bom? Ele já muda aqui quando eu pego no label. E o label, agora, vai ter tudo isso de largura, tá? Tá bom, Ivo Jr. Consegui compreender aí as suas intenções, tá? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou falar aqui o meu card hover, tá? O meu card hover vai ser um transform. Ele vai sofrer um transform com um scale de 1.3. Opa! É 1.03. Repara, quando eu passo o mousezinho, ó, ele sobe um pouquinho. Isso é legal pra diferenciar, galera. Isso é muito legal, ficar mais intuitivo pro usuário. Inclusive, ele é assim também, ó. Ó, ele é assim. Mas, repara que o nosso tá secão, né? Tá secão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um transition, transition ao 0.2 segundos, easy in-out, tudo bem? E aí, agora, ó, olha só. Ficou muito mais suave, certo? Beleza. Continuando aqui, a gente já colocou o nosso hover, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Depois do nosso, depois desse nosso card, eu vou vir aqui, agora, vou continuar estilizando. Vou colocar um card aqui, label, porque eu quero mexer agora no hover de quem? Do meu label, tá bom? Por isso, escrevo label, dois pontos, hover. E aqui, eu vou colocar uma color, var, traço, traço, blue, tudo bem? Traço, traço, blue. E aí, já chamo os 600 aqui pro dentro. E aí, ó, toda vez que eu passo em cima, ele já fica azulzinho. Beleza? Tá ficando bonitinho. Tá ficando apresentável o menino, tá? E deixa eu ver. Por enquanto, galera, é isso. Por enquanto é isso, eu não vou fazer mais outras alterações, tá? Bom, chega um momento interessante agora da nossa aplicação. Por que que acontece? Repara, galera, que esse cara aqui, ó, ele é muito diferente desse outro aqui, certo? Ele é muito diferente. E aí, eu quero apresentar pra vocês um material de ícones aqui, tá bom? Chamada Material Icons, tá? Talvez vocês já conheçam. Essa biblioteca aqui, essa lib, ela foi desenvolvida pelo Google, tudo bem? E durante o meu projeto, durante o meu trabalho na gringa, eu utilizava esse cara, mano, 100%. E na minha concepção, na minha ideia, né? Eu não vejo motivo da gente não utilizar essa biblioteca fantástica. Quando o assunto é criar interfaces e criar, principalmente, algumas animações bem específicas. Gente, vamos lá, ó, a gente poderia criar um cara desse aqui, ó, redondinho? Poderia. Poderia, sabe, pegar aqui e fazer outras animações como essa de modal? Poderia fazer. Mas, cara, isso dá um trabalho do caramba fazer, sabe, na unha. Então, se já tem uma biblioteca que já faz isso, já adianta isso pra gente, cara, não tem motivo da gente criar os negócios do zero, sacou? É por isso que o React é o React, porque tem muita lib, cara, facilita muito o trampo, sacou? Então, bora lá. Aqui, o que eu vou fazer? Quando você entra aqui no material UI, né, desse cara, repara aqui, ó, nesse canto, no canto esquerdo, cara, tem muita coisa da hora pra gente. Tem esse negócio aqui, ó, de speed deal. Então, ó, isso aqui é um componente, galera, olha que loucura, isso é um componente. Aí, você vem aqui também, tem essa partezinha aqui, ó, de menu, e é só você clicar aqui e você vê, tal. Gente, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa da hora, um monte de coisa interessante. E o melhor de tudo é que você vem aqui, ó, show code, ou seja, mostrar o código. Meu, ele já dá isso aqui pra gente. Então, tipo assim, é você vir aqui, copiar e colar no seu código. Copiar e colar entre aspas, né, porque você tem que entender a bagaça toda. Mas, é muito simples de entender, tá? Então, beleza, já falei aqui, vendi o peixe do Muicor pra vocês, agora eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, vim no meu checkage, e aí, repara, no meu checkage tem várias cores, tem vários jeitos. Inclusive, dá até pra colocar check em ícone, olha que massa. E, tipo, é exatamente isso que a gente faz, tá? Então, eu vou expandir o meu código aqui, e vou pegar essa partezinha aqui, ó. Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, o meu checkbox, tá bom? Nesse meu checkbox, eu vou voltar aqui pro meu card, eu vou fazer assim, ó. Aqui, eu vou deixar comentado, tá? Aliás, o meu input eu vou deixar comentado, e aqui eu vou colar. Repara que ele já começou a dar aqui alguns erros. E esses erros estão acontecendo por quê? Porque, obviamente, esse checkbox é um componente específico do Material Y, beleza? Então, pra ele rodar direitinho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que instalar essa biblioteca aqui no meu código, tá? Então, o que eu vou fazer? Você pode ir lá no Get Started, ir lá e ver como instala direitinho. Mas eu já vou querer rodar um comando aqui, ó. Que já vai instalar pra gente tudo automaticamente, tá bom? Ou pelo menos toda a parte que a gente vai precisar. Porque a gente vai utilizar também os ícones, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa bagaça toda aqui, ó. Ele vai instalar pra gente tanto esses componentes, a identificação desses componentes, checkbox, box e tudo mais. Como também desses caras aqui, ó. Dos nossos emoticons, beleza? Desses ícones aqui. É isso que a gente vai utilizar com esses caras mais pra frente, tá bom? Então, ó. Vou abrir aqui o meu terminal integrado. Vou criar um novo terminal pra não parar a minha aplicação. Vou colar essa bagaça toda e vou instalar isso. Enquanto instala isso aqui... Você já bebeu sua água hoje? Já bebeu? Você já deu um like nesse vídeo? Cara, por que você chegou até agora e você não é inscrito e você não curtiu? Pô, cara, curte aí. Vai me ajudar, fortalece o canal, beleza? Então, é isso. Foi de propósito. Era só pra pedir esse like maroto seu. Então, bora lá. Ó. Tá instalando aqui pra gente, tá bom? E enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa e vou esperar ali... Olha só quando eu ameacei! Tá bom. Tudo bem. Vou voltar aqui no meu card. E aí, ó. Eu vou utilizar aquele hackzinho, tá? No meu checkbox. Vou importar o checkbox, beleza? E aqui também eu vou importar esse meu icon aqui. E eu vou importar... Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se liga, o que eu vou fazer? Tô apagando o icon, o icon. E aqui eu vou escrever o K pra ele importar esse cara aqui, ó. Dos meus icons, beleza? E aí, eu vou fazer a mesma coisa pra esse cara aqui, ó. Vou apagar todo mundo aqui. Vou colocar um border, tá? Só um border. E prontinho. Ele já vai ficar desse jeito. Aqui, ele importa uma label, certo? Essa label, eu vou tirar ela daqui. Vou recortar. E agora que eu tirei esse label aqui, ó. Vou salvar. E vou voltar lá na minha aplicação pra ver se o negócio deu certo. Vou reiniciar aqui. E olha só como ele já voltou pra gente. Ele voltou com esse cara, esse ícone. E, pô, beleza. Deu certo aqui. Tá ticando e desticando. Mas não é esse ícone que a gente quer. Beleza? A gente quer, na verdade, aqueles bullets, não é? Ó, vou voltar aqui. E aí, os ícones que a gente quer... Deixa eu até procurar aqui pra gente. Deixa eu voltar lá na aplicação que ele acabou saindo. Os ícones que a gente quer, esse aqui, ó. É o Circle Outlined. Tá bom? Esse cara aqui, primeiramente, deixa eu ver. Ó, eu vou pegar... Todo esse cara aqui, ó. É o... É o Circle. Circle, check, Circle Outlined. É, eu vou pegar esse cara. Vou copiar esse cara. E aqui, eu vou colar ele. Tudo bem? Aqui, o que eu gosto de fazer? Como ele já tá fazendo uma importação aqui, ó. No Mui, barra Icons Material. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar esse cara daqui. E importar ele na mesma linha dos outros. Tá bom? Faço isso, beleza? Só que no nosso caso, o cara que eu quero vai ser esse aqui, ó. É só... É só Circle, tá? É Circle Outlined. Beleza? Somente esse cara aqui. Aí, esse cara, eu vou pegar ele e vou utilizar ele aqui. Quando eu vou ver isso aqui, ó. Olha só como ele já tá. Redondinho pra gente, tá? Porém, quando eu tico, ele vira uma bandeirinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um outro ícone pra quando eu ticar ele, ser redondinho e só tiver ticado aqui positivo. Beleza? Então, ó. Vou voltar aqui no meu Mui. E aqui eu vou colocar esse cara aqui agora, ó. É o Check Circle. Beleza? Check Circle. Eu só quero o Check Circle. Ó, outro detalhe. Aqui ele tá como um File, beleza? Mas eu posso colocar como ali Outline. E ele fica aqui, ó. Check Circle Outline. Alguns mudam, tá vendo? Alguns mudam um pouquinho pra você ver melhor. Aí você tem que ver todos, ó. O File. Esse cara aqui também muda. Alguns itens vão mudar, tá bom? Só porque eu tô falando aqui não tá mudando. Mas alguns itens vão mudar. Beleza? Então, show de bola. Aqui, então, quem que eu vou pegar? Eu vou pegar esse cara aqui, que é o Check Circle. Beleza? Aí, ó. Já vou importar aqui direto. Inclusive, vou apagar esses dois aqui, que não servem para nada. E aí, ó. Quando eu salvo esse cara, venho aqui e olha só. Check Circle. E ele já fica bonitão. Cara, é muito show isso. Eu acho isso muito sensacional. Outra coisa, galera. Aqui, ó. Como padrão no Material Icons. Tô olhando a cachorra. Como padrão, ele tem um padrão de estilização, tudo bem? E qual padrão de estilização é esse? Ele utiliza, ao invés do Class Name e tudo mais, ele utiliza esse SX, tá? E aí, nesse SX aqui, eu vou passar algumas definições. Eu quero fazer o quê? Eu quero estilizar, tá? Eu quero aumentar um pouco esse cara aqui. E como que eu faço isso? Ó. Vamos lá que eu vou te dar o caminho das pedras. Aqui você clica no Input, tá? E dentro desse Input, esse item aqui, esse SVG, a gente pensa que é só um Input, mas na verdade é um mais complexo, tá? Porque aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma Spam, mas aí, ó, a gente tem uma Spam, dentro desse Spam, tem um Input, e aí, além do Input, tem um SVG. Quer dizer, depois tem uma outra Spam. Quer dizer, é muita coisa que tem aqui pra fazer esse efeito redondinho e ticar bonitinho como a gente quer. É por isso que eu falo, cara, vale super mais a pena a gente simplesmente pegar esse cara já feito e colocar e usar do jeito que a gente quer, tá? Então, bora lá. Como que a gente faz? Eu vou pegar aqui, ó, no meu SVG, tá vendo que ele tem uma classe? Muy SVG Icon Traço Root. Então, eu vou pegar justamente esse primeiro, ó, se liga, eu vou pegar esse primeiro aqui. Vou dar um Ctrl C. E aqui, jovens, eu vou colocar aqui, ó, um e-comercial ponto a minha classe, beleza? E aí, depois disso, eu vou dar dois pontos, abrir e fechar bigodinho e eu vou colocar, alterar aqui o que eu quero. Repara, aqui a gente escreve não com if, a gente escreve com camel case, ou seja, fonte, letra maiúscula, size, tá bom? Ao invés de escrever lá no installed components ou até mesmo no CSS modules, tá? Por que você tá fazendo assim, Vujur? Você quer complicar minha vida, cara? Não, não quero complicar a sua vida coisa nenhuma, eu quero mostrar pra você possibilidades, tá bom? E aqui, quem me conhece há mais tempo sabe que, mano, eu não fico recusando conteúdo não, tá? Então, beleza. Aqui, ó, já aumentou um pouquinho, tá? Aumentou aí, ficou bonitão. Então, beleza. Era mais ou menos isso que a gente tinha planejado, tá? Pra esse checkbox. Por enquanto, por enquanto, vou deixar o meu checkbox assim. Já tá bem próximo, né, galera? Olha, olha que loucura. Ah, aqui é tasks, né? Hum, tá bom, a gente conserta. Então, ó, aqui agora falta o nosso ícone de lixeira. Nosso ícone de lixeira, eu chamei o delete, tá? Esse delete é esse mesmo aqui, ó. Delete Outlines, tá bom? Então, ó, inclusive, já vou até copiar ele aqui. Copiei. E aqui eu vou colar. E aí vocês sabem, né, do jeito que eu já falei pra vocês que eu achei legal. Já importo tudo dentro de uma mesma linha mesmo. E aqui esse cara, eu vou simplesmente importá-lo desse jeito, tá? E aí, galera, olha só. O meu delete aqui, futuramente, ele vai chamar um onclick na função de deletar. Tô te dando um spoiler. Ou seja, a gente vai clicar nesse cara e ele vai chamar uma função de deletar, tá? Mas, aqui, nessa biblioteca do Mui, ele não permite que um ícone aqui, um SVG diretamente, faça essas manipulações. Por isso, o que a gente faz? A gente importa um outro carinha que vai se comportar como se fosse um Button. Esse cara aqui, qual é o nome dele? Ó, vou escrever aqui pra você, ó. É um Icon Button, tá bom? Na verdade, esse Icon Button é junto, tá? Icon Button, tudo bem? Esse Icon Button, então, vai fazer justamente o efeito desse botão, tudo bem? E aí eu vou deixar ele assim, por enquanto, bonitinho. Vou salvar aqui, ó. E lá no meu projeto, ele já ficou aqui perfeito, tá? Show! Agora, um outro detalhe. O que que eu vou fazer aqui, ó? Só no meu testes aqui, no meu header, vou só colocar um Szinho aqui pra não ficar diferente. Beleza, vou voltar aqui pro meu card. Então, o meu card, galera, ele já ficou mais ou menos assim, ó. Isso aqui já é bastante coisa aqui do que a gente vai fazer. Mas ainda não tá 100%. Por que não tá 100%? Porque eu quero estilizar ele e vou terminar as minhas estilizações que eu não tinha terminado, tá? Então, vou voltar aqui, ó, no meu card, no meu card Modules, tá? Eu estilizei aqui o card. Eu estilizei aqui também a minha label. Estilizei aqui o meu card hover e também o meu card label hover, beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu card button, tudo bem? No meu card button, eu vou colocar um transition nele de color 0.2s de segundos, né? Uma fonte size de 2.4 RAM e também vou colocar um padding nele de 8 pixels, tudo bem? E aí, ó, quando eu volto pra cá, né? Ele já teve uma alteraçãozinha aqui, tudo bem? Ok? Beleza. Além disso, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu card button hover, né? Ou seja, quando eu passar o mouse em cima dele, ele vai alterar a cor dele e vai colocar uma cor aqui, ó, de red 600, tá bom? Então, vamos ver, olha só, já alterou aqui direitinho do jeito que a gente esperava, tá? Então, era esse cara aqui que a gente queria colocar pra vocês, tá? Beleza. Colocamos esse cara aqui agora. Então, a gente vai pra uma outra parte. Bora estilizar agora, então, o nosso add tasks, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, criar. Então, aqui, ó, um add task, tá? Task.module.css, beleza? E aqui, eu vou começar como um add task. E eu vou colocar como um display flex. Vou colocar como um ally items de center. Também um justify content de center aqui pra gente, tá? Além disso, eu vou falar aqui, o width dele vai ser de 100%. E também eu vou colocar um margin top nele de 1rem. E pra finalizar, pra gente ver como que tá ficando, vou colocar um padding nele de 0.7rem, 0rem, tá bom? E, Virginia, o que você tá fazendo? Eu tô estilizando esse cara aqui, tá? E aí, só pra gente ver, né? Eu falei pra você que veríamos como ele está ficando. Eu vou, então, fazer a importação dele, né? Import styles, opa, styles, from, e aqui eu vou importar ele, então. É o add task.module.css. Tudo bem? Nesse style aqui, ele, eu vou chamar aqui como um class name, como você já sabe, colocar o style.add task, beleza? E aí, ó, ele já tá ficando mais ou menos assim, ó. Tá ficando bonitinho já, tá? Então, agora, vamos terminar porque ainda não terminou. Além disso, o que que eu vou fazer? Eu vou falar que o border dele, o border radius dele, vai ser de 20 pixels. E eu vou falar que ele vai ter um border de 3 pixels. Dotted. O que que é esse dotted, o Ivo Jr.? Esse dotted aqui é o pontilhado, tudo bem? Pô, ele foi pra cá. Var, traço, traço, gray, aqui, beleza? Ele vai ter uma cor de 500, tá? E aí, ó, deixa eu mostrar isso pra vocês, tá? Aqui, ó, coloquei um border, dois pontos, tá? Ó, quando eu faço isso, olha só. Esse dotted é justamente isso. Se eu coloco somente um solid aqui, como a gente coloca geralmente, olha como ele fica, tá vendo? Então, eu quero esse pontilhado aqui, ó, pra dar um efeito visual mais bonito nele, tá? Coloquei esse cara aqui, vou colocar uma outra cor na fonte dele de um gray 700, no caso, tá? Vou falar aqui o font size, ó. Deixa eu colocar aqui, isso. Vou falar aqui o font size dele vai ser de 1.35 réu. E vou falar também que assim que a gente passar o mouse nele, ele vai ter um cursor pointer, na verdade, antes mesmo disso, né? E eu vou colocar já um transition também de arrow, ponto, dois segundos, easy, in, out, beleza? Ó, fizemos bastante coisa nele, tá? Ele já ficou desse jeito, ó, tá mudando aqui o cursor quando a gente passa o mouse em cima, beleza? Só que isso aí ainda não é o hover. Inclusive, o hover nós faremos exatamente agora. Pra ser mais rápido, eu já copio aqui, ó, coloco dois pontos hover, beleza? E aqui, abre e fecha, eu vou colocar um background nele, ó. Um background nele de var, traço, traço, gray, traço, 100. Além disso, vou falar aqui a cor dele vai ser um var, traço, traço, blue, beleza? Blue, traço, 600. E aqui eu vou fechar o parênteses, tá? Fazendo isso, olha só, já ficou assim, ó. Tá ficando bonitão, né? Enfim. E aí, bom, agora, deixa eu ver. Fizemos isso e precisamos alterar esse cara aqui, ó. Esse cara, ele não vai ser mais um... Uma escrita, né? Ele vai ser um ícone. E esse ícone aqui, eu vou importar também lá do meu... Do meu MUI. A Edge Circle Outline, tá bom? Outline, tá? Vou deixar assim. E aí, ó, ele já ficou desse jeitão. E aqui, eu vou voltar e vou fazer o seguinte. Eu vou dar um espaçamento, porque aqui, ó, se você for ver, ele tá muito grudado, cara. Eu não quero que ele fique desse jeito, tá? Pra isso, eu vou pegar esse cara aqui. Já vou copiar, né? E ao invés de hover, eu vou colocar SVG, tá? Abre e fecha. Só um margin write, tá? De 0.5 real. Tudo bem? E aí, ó, ele já ficou mais espaçado aqui. Bonitinho. Galera, olha. Adiantamos bastante coisa aqui, tá bom? Basicamente, essa vai ser aí uma boa base da nossa aplicação. Só que agora, quem que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero mostrar um outro rapaz que nós vamos começar a estilizar agora, que é o nosso modal. Tudo bem? E no meu modal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um expand code. Tudo bem? Nesse expand code, eu vou pegar somente a parte pertinente aqui do meu modal. Pego isso aqui e já vou, viro aqui no meu código e vou criar um modal task. .jsx Tá certo? Aqui eu vou colocar, né? Fazer a nossa importação, modal task. E aqui dentro do meu return, eu vou retornar todo o meu modal, tá? Não acabou ainda. Vou pegar os meus states do meu modal. Vou precisar deles aqui. Vou deixar eles aqui por enquanto, tá? Vou voltar aqui e vou pegar também o meu style dele. Tudo bem? Por enquanto, deixarei aqui também. Olha só. Tá vendo que tá aqui, ó? Modal is not defined. Box is not defined. Tudo componente padrão do meu MUI. Então, eu vou fazer as importações. Detalhe importante. Aqui dentro do meu box, ó. É como se fosse uma div lá no meu MUI. Tem o conteúdo do meu modal. Se você for ver aqui, é esse conteúdo aqui. Só que eu não quero exibir isso. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou matar ele aqui agora. Já coloco aqui o modal também, tá bom? Só pra ele mostrar alguma coisa. Vou alterar aqui a minha exportação. Vou dar um export aqui. Export minúsculo. Beleza? Bom, por enquanto vai ser isso, tá? Vou deixar assim de propósito. Agora, o que eu preciso fazer? Concorda comigo que quem chama esse modal, na verdade, é esse botão? Ed task. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar os meus states aqui. O controle de abertura dele em cima desse cara aqui. Concorda? Porque quando eu der um clique em cima dele, eu tenho que chamar a abertura do meu modal. Perfeito? Então, eu vou pegar todos esses caras, vou recortar daqui e vou passar esses states aqui pra dentro, tá? Aqui, então, eu já vou começar corrigindo o seguinte. Vou colocar um use state. Vou importar o state do react. E aqui pra dentro, você concorda comigo que eu preciso passar um clique nele? E quando eu passar um clique, eu preciso chamar quem? O open. Beleza? Só que o que eu tô fazendo? Eu tô chamando meu modal. Então, se eu tô chamando meu modal, eu preciso fazer o quê? Importar esse meu modal aqui, tá? Vai ser modal tasks. Tá? E aqui pra dentro, olha só. Se você entrar aqui novamente, quem ele espera? Ele espera quem aqui? O open e o handle close. Perfeito? Então, eu volto aqui no meu task e eu vou colocar o seguinte. Aqui, o meu open aqui, ó. Vou passar esse meu open pra dentro e o meu close também eu vou passar aqui pra dentro, tá bom? Só que detalhe, quando eu tiver passando aqui esse handle close, eu gosto de passar como o on. Ou seja, quando o usuário ele modificar aqui o close, aí ele vai ter a execução dessa função. Aqui, quando eu chego pra dentro, eu preciso receber essas propriedades. Então, eu vou receber tanto o open quanto o handle close. E aqui nesse handle close, eu vou substituir aqui. Vou salvar esse cara aqui, vou salvar ele também. E aí, quando eu clico aqui, ó, já abre o nosso modal. Perfeito. Tudo bem, então. Então, agora que eu já tenho meu modal, repara que eu não tô conseguindo fechar ele, tá? Eu não tô conseguindo fechar ele porque aqui, ó, o meu handle close. Vamos ver o que que tá rolando. Eu tô recebendo como handle. Na verdade, é on handle close, tá? E eu tenho que passar aqui on handle close. Quando eu salvo, aperto no ask ou aperto fora, ele já fecha. Uhum. Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Concorda comigo que quando eu clico aqui, aparece uma coisa diferente? E aqui, ó, tem um header. Perfeito. Ó, ele tá em volta de um formulário. É um header. Esse header tem alguns inputs. Um button. Aqui tem um text area. O footer tem todas essas partes. Ou seja, vamos ter que trabalhar aqui em cima ainda, tá? Então, pra começar, eu vou fazer o seguinte. Vou falar que toda essa brincadeira aqui se trata de um formulário. Ok? Vou falar também que dentro desse meu formulário vai ter um header, tá? E aqui dentro do meu header terá um input. E ele, se eu não me engano, tem um placeholder também, né? Qual é o placeholder dele? Deixa eu ver. É o nome da task, né? Nome da task, certo? Aqui eu vou ter um ícone lá do meu mui. Close. E aqui, aquele esquema que eu falei pra vocês. Um icon, button. De lá também do meu mui, tá? Beleza? Inclusive, esse cara aqui, ó. É um close, perfeito? Ou seja, quando eu clico nele, ele tem que fechar. Então, aqui já vou chamar um click dele. Porque toda vez que eu chamar ele, esse handle close aqui será chamado, tá? Então, só deixa eu dar uma olhada. Na parte de header, cara, basicamente é isso, tá? Ó, já tá fechando também. Beleza. Essa é a parte de header. Depois disso, no meu formulário também. Deixa eu apagar isso aqui, porque não precisa. No meu formulário aqui, eu vou ter um text area. E aí, ó, detalhe. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou apagar todas essas partes. Aqui, eu vou colocar como description. Como name. E eu vou deixar um placeholder nele também. Deixa eu ver. Esse placeholder aqui dele. Era o quê? Descrição da task. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Descrição da task. Tá bom? E ele tem um auto-close, tá? Não tem... Não precisa dessa outra tag, não. Ótimo. Já tá aqui pra gente. E ele é mutável também. Beleza. Além disso, quem eu tinha? Eu tinha um footer. Perfeito. E dentro desse footer eu tinha button. E eu tinha cancelar. E também tinha salvar. Beleza. Ó. Cancelar e salvar. Show de bola. Então, basicamente, a gente já montou a estrutura desse cara aqui. Tá? Ok. Beleza. Montamos esse cara. Agora eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar fazer as estilizações. Pra eu fazer as estilizações, eu vou pegar aqui. Vou criar, então, né? O meu module. O .css. E pra começar, eu vou colocar o meu modal. Concorda comigo que esse cara aqui, ó. Tem um estilo aqui, né? Essas estilizações tá meio deslocada aqui. Aqui eu não quero estilização. A estilização eu coloco na alfa de estilização. Então, ao invés de escrever tudo lá na unha, reescrever, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui e vou pegar e vou copiar toda essa estrutura. Tá bom? Copio toda essa estrutura aqui, ó. Eu já quero te mostrar ele funcionando, tá? Tá aqui pra cima. Não me importa. Tudo bem? E aí, ó. Vou salvar esse cara. E aqui, então, eu preciso importar ele. Como sempre, né? Import styles from... Aqui, vou colocar ponto vírgula, modal task, perfeito. Module, ponto css. Isso aqui é styles. E aqui nesse meu styles, eu vou importar nesse cara aqui. Só que ao invés de sx, eu vou colocar como class name. Name. E aqui, coloco styles, ponto. Modal. Vou apagar esse cara aqui, esse fulano. Salvei. Quando eu salvei, o modal tem que abrir do jeitinho que abriu antes. Vamos ver? Ó, do jeitinho que abriu antes. Exatamente. Então, beleza. Não tá deslocado. Aqui, pelo menos, a parte externa. A parte interna a gente vai arrumar agora. Mas aqui tá funcionando como antes. Beleza. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Voltando aqui pra minha folha de estilos. Pra facilitar, galera. Eu não vou perder tempo. Tá? Então, eu simplesmente vou pegar aqui do meu modal. Eu vou pegar todas as minhas estilizações. Vou copiar aqui e vou colar. E por que você vai fazer isso, Ivo Junior? A sua aula é ctrl-c, ctrl-v? Cara, aqui não faz sentido a gente ficar falando, falando de estilização. São 115 linhas de estilo. E aqui é react, beleza? Então, assim, ó. Essa parte de CSS, eu prefiro que depois você pegue e veja com calma. Tá? Pra gente ganhar tempo aqui e falar coisas preciosas. Tá? Cada coisa tem essa importância. Mas o objetivo aqui não é ficar aqui massacrando no CSS. A única coisa diferente que tem aqui. Diferente de tudo que a gente já faz. Porque é basicamente chovendo molhado. Esse resize, eu coloquei como none. E o resize, basicamente, é o quê? É aquela propriedade que fixa aqui, ó. O tamanho do meu text area, beleza? Quando eu deixo o none, ele fica fixado. E aqui também tem uma outra parte diferente aqui. Que eu tô colocando o button. E eu tô estilizando cada button aqui. E colocando como uma dependência, entre aspas, o type dele. Então, quando for o type button, ele vai ter essas propriedades. Quando for um type button e o mouse estiver sobre ele. Ele vai ter essas propriedades. Só isso, tá bom? Tanto pra button, quanto pra submit. Perfeito? Ó, salvando isso aqui. Olha só o que acontece. Vou reiniciar. E ó, ele ainda tá assim. Porque eu ainda não importei. Então, primeiramente, ó. Vamos lá. O meu form aqui. Eu vou receber um class name nele. Tá? Vou colocar um styles.form. E aqui também são a parte dos meus controllers, né? Vou colocar um class name. E eu vou receber um styles.contrules. Tudo bom? Olha só. Vai ficar assim. Beleza. Vou reiniciar. E cadê o meu bichinho? Ele tá assim por enquanto. E por que o meu botão não mudou? Porque não tem o type ainda. Então, bora colocar o type. Primeiramente, vou colocar o type aqui. Esse type vai ser submit. E esse outro cara aqui vai ser um type com um button. Beleza? Quando eu faço isso, olha só. Já tem a nossa estilização perfeita. Ficou bonitão. Tá bom? Então, a gente poupou um tempo aí legal. E a gente vai bem utilizar ele em outras partes. Fizemos isso aqui agora. E aí, você concorda comigo que pra esse modal, cara, vão ter três cenários? Ó. Primeiro cenário. E aí, ó. Vamos lá. Cenário número 1. Um input e um text area. Cenário número 2. Isso aqui vai ser um parágrafo. E aqui vai ser o text area. Cenário número 3. Todo mundo preenchido. Title e description. Então, isso aqui vai ser um title, né? Então, vai ser um h4 ou um parágrafo, se eu não me engano. E aqui vai ser um parágrafo. Tá certo? Então, aqui tem três cenários de modal. Vamos fazer todos eles. A gente já fez quem? A gente já fez esse cara aqui, ó. Quando eu chamo, aparece esse. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar esse cara aqui. Eu preciso colocar esse cara aqui. E aí, quando eu clicar nesse rapaz, o que acontece? Eu vou ter que mostrar quem? Eu tenho que mostrar essas partes aqui, ó. Leitura e ler 20 páginas do capítulo 3. Para assistir três aulas. Eu vou ter que preencher, tá bom? E a gente sabe como faz isso por meio de propriedades, tá? Então, show de bola. Vou vir aqui no meu card. E aqui é o local onde eu vou precisar chamar o meu modal task. Beleza? No meu modal task, a gente sabe que o que a gente vai precisar passar para ele vai ser um open. Beleza? Isso aí já é sabido. E eu vou precisar também passar o on handle close. Que vai vir como handle close. Beleza? Vou deixar até aqui, ó. Handle close. Porém, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar esses status aqui dentro para ele. Então, eu vou aqui no meu add tasks e vou simplesmente pegar toda essa parte aqui dos meus states, tá bom? E aqui, esses states eu vou colocar aqui. Beleza. Quando eu clicar nessa label aqui, ó. Repara. Quando eu clicar nessa label aqui, eu tenho que abrir o modal. Perfeito? Então, eu já vou passar um on click nela, tá? E assim que eu clicar nesse modal, ele abre. Esse state, eu vou importar o state do react. E esse cara aqui, eu vou chamar a importação do modal task, tá? Salvando esse cara, ó. Quando eu clico, beleza. Já está abrindo o meu modal estático, tá bom? Assim como o add task aqui. Mas, eu tenho que mostrar as informações aqui em tela, né? Então, beleza. Se eu tenho que mostrar essas informações, eu vou pegar essas informações que ele vem para cá e vou passar como parâmetro, tá? E assim que eu passo ele como parâmetro para cá, eu tenho que esperar receber ele como parâmetro aqui. Ele chegando aqui como parâmetro, lembra que aqui no meu modal, ou era um input ou era um água 4, tá? Então, eu vou começar a fazer o outro cenário. Eu estou fazendo o que, hein, galera? Estou fazendo esse cara aqui, ó. Tá? Então, atualmente, ele está assim. Eu vou deixar ele desse jeito. Então, não é mais um input aqui. É um H4. E esse H4, nossa, é difícil falar isso, né? Travar a língua. Eu vou falar que é esse cara aqui. E ao invés de todo esse rapaz aqui, quem vai ser? Vai ser somente um parágrafo. E esse parágrafo vai ser, vai exibir quem? Um task.description. Description. Então, quando eu venho aqui, vamos ver o que aconteceu, qual o erro que ele está dando. Ele está falando aqui, ó, que não pode ler a propriedade de undefined do task. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma validação simples aqui, ó. Se esse task existir, ele é exibido. Tudo bem? Vou reiniciar. E, mais uma vez, ele me trouxe um problema. Ele está falando aqui, ainda que não pode ler a propriedade de task. Vou falar a mesma coisa. Se ele existir, ele exibe, tá? Então, beleza. Aqui, olha só. Já trouxe a leitura de 20 páginas do capítulo 3. React. Aqui, 3 aulas, beleza. O Node. Ele está trazendo assim. Perfeito. E esse cara aqui não está trazendo nada. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Calma, respira. A gente já vai alterar esse cara aqui, tá? Então, nós conseguimos fazer os dois cenários. Tanto com o H4 e com o parágrafo, quanto com o input e esse outro aqui. Agora, o que acontece? Tem o terceiro cenário. Onde esse terceiro cenário, ele vai ser tipo isso aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele vai aparecer assim. Beleza? Então, tendo isso em vista que a gente vai fazer uma mesclagem entre esses caras, faz total sentido a gente criar uma função. A gente vai criar uma função aqui em cima, tá? E aí, eu vou te apresentar um outro cara, um use, tá bom? Ó, a gente vai começar a falar de um use chamado useMemo. Ivo Jr., eu já ouvi falar desse cara. Ou, Ivo Jr., que raios é isso que você tá falando? Cara, useMemo é um hook do React e ele basicamente pode armazenar valores. Poucas pessoas usam no seu código, mas isso é uma excelente forma de deixar esse código muito mais performático. Além do que, a gente consegue colocar dependências pra sempre renderizar e atualizar essa nossa constante. E a semântica dele é assim. É muito similar a outras semânticas de outros hooks, beleza? Com o tempo, a gente vai falar sobre todos eles. Mas, considera sempre utilizar o useMemo nos seus códigos, porque ele dá uma performance maior. Show? Pra começar aqui, eu vou receber, vou fazer uma condicional da seguinte maneira. Pensa comigo, galera. Ó, se eu acesso esse cara aqui, se eu clico nesse cara aqui, o que eu vou trazer? Qual tela eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar um input e um text area, beleza? Só que, eu tenho que monitorar algumas coisas. Principalmente aqui, quais são as informações que eu tenho disponíveis? O task. Você concorda comigo que, toda vez que eu clico nesse cara aqui, ele não manda um task pra mim? Porque, ó, repara bem, eu tô adicionando, eu clico em adicionar novas demandas. Aqui, ó, eu não tô mandando um task. Então, toda vez que eu clico nessa task, ó, console.log, aqui, numa task que eu tô recebendo, essa task eu não recebo do admodal. Essa task eu recebo de onde? De outro lugar aqui, ó, do card. Tudo bem? E aí, ó, vamos ver o que que acontece quando... Eu vou até comentar esse cara aqui pra não dar erro. Ó, quando eu clico aqui. Ó, vou limpar. Vou adicionar. Olha só, ele vem com um undefined. Beleza? Undefined. Então, eu vou usar isso a meu favor. Eu vou falar o seguinte, que toda vez que eu não possuir uma task, tudo bem? Ó, toda vez que eu não possuir uma task, logo, eu sei que eu tô clicando onde? Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar aqui, ó. Eu vou... Eu preciso retornar todo o meu input. E o meu input é esse cara. Tudo bem? Ó, vou até deixar descomentado aqui. Ele comentou desse jeito. Apagar. Vou deixar assim. E aí, ó, pra facilitar ainda mais a nossa vida, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um let e eu vou colocar como result. Tá bom? Vai ser o resultado de tudo. E aqui, ele vai ser o quê? Um objeto. Tá bom? Porque aqui embaixo, eu vou percorrer esse objeto. Vou percorrer... Eu vou... Eu vou percorrer as casas dele. Tá bom? Não como um map. Mas eu vou percorrer ele. Então, aqui, primeiramente, eu vou colocar um title. Ok? Vou colocar um title. Ele vai tá vazio. Assim, desse jeitão. E aí, depois disso, eu vou colocar um description também. E aí, ele vai tá como vazio. Ele vai iniciar vazio. E aí, repara. Quando eu clicar naquele botão, eu vou colocar um result.title, que aqui ficou title, mas é title. Vai ser igual a tudo isso aqui, beleza? É assim que eu vou deixar ele. Vou até apagar aqui e deixar assim. Porque aí fica mais fácil. Beleza? Vai ser assim. Porém, se existir, caso contrário, else, caso contrário, esse cara aqui exista. Então, eu tô clicando onde? Eu tô clicando aqui. O que que eu tenho que mostrar quando eu clico nesse cara? Ó, repara. Eu tenho que mostrar o seguinte. Eu tenho que mostrar esse Hzinho, ao invés do input. Beleza? Por quê? Porque eu tô olhando pro meu header. Eu tô olhando pro header aqui, ó. Então, ao invés de mostrar o input, eu tenho que mostrar o meu cabeçalho aqui, o meu H4. Tudo bem? Que, no caso, é esse rapaz aqui, tá? Então, eu vou fazer isso. Só que eu vou falar que o meu result.title vai ser igual a isso, tá? Primeira forma. Esse use mesmo tá dando um erro porque ele não importou aqui. Pronto, agora ele tá certo. Show. Então, essa aqui faz parte da minha primeira condicional. E aí, agora a gente vai pra segunda condicional. Eu vou avaliar quem? O meu task, tá bom? Porque, mais uma vez, eu posso ter dois cenários aqui, tá? Dependendo de como vem a informação do meu task, ou ele vai tá desse jeito, ou ele vai tá desse outro jeito aqui, tá bom? Só de olhar o meu task, eu já vou saber aqui se meu corpo vai... como que ele vai estar, tudo bem? Então, eu vou criar uma condicional aqui, eu vou criar um if, e aqui eu vou colocar um task.description, tá bom? E aqui eu vou falar o seguinte, se o meu task.description existir, tá certo? Se ele existir, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui o meu result, tá? O meu result.description vai ser igual a quê? Se ele existir, então, eu só preciso mostrar ele, tá certo? Vai ser isso aqui. Porém, else, se ele não existir, o que eu vou falar? Eu vou falar aqui o meu result.description vai ser o quê? Vai ser toda essa minha estrutura aqui, ó. Tá certo? Com text input e tudo mais. Text input não, né? Com text area e esse footer. E aqui, ó, eu vou colocar um fragment, pra ele parar de reclamar, tá? Então, eu vou colocar, vou deixar ele desse jeito aqui. Beleza? E aí, ó, aqui entra um detalhe interessante que eu tinha te falado sobre utilizar o useMemo. Ele sempre vai estar renderizando de acordo com as alterações das suas variáveis. E aqui, ó, ele fica até em azulzinho. E ele tá falando o seguinte, ó, que no hook desse React, né, a gente esqueceu de passar a dependência chamada task, né? E isso por quê? Porque ele entende que o task, ele vai ser uma variável aí dentro. Ele sempre vai estar mudando, tá bom? E ele que vai ser o pai aí de toda e qualquer alteração dentro desse escopo, tá? Então, eu vou pegar esse task aqui e vou passar aqui pra dentro desse meu array de dependências, beleza? Então, show de bola. Passei aqui pra dentro. E aí, como que eu pretendo acessar essas informações? Eu venho aqui, vou, né, colocar o meu show, showModal. E nesse showModal, eu pretendo acessar quem primeiramente? O meu title, perfeito? Por quê? Porque é essa informação aqui, sem contar que eu vou estar retornando quem, ó, presta bem atenção. Esse meu result, eu vou dar um return result, tá? Agora fica melhor, né? Vou retornar o meu result. E aí, retornando o meu result, o que eu vou precisar fazer? Retornei ele e agora aqui, nessa outra parte, o que eu vou fazer? Ao invés de deixar tudo aquilo, eu vou retornar o showModal, olha só, title, beleza? Vai ficar desse jeito. Vou salvar aqui e vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Será que já vai dar certo de primeira? Hum, não sei, ó. Olha só o que que aconteceu. Vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, esse console.log a gente vai desconsiderar. E aqui ele tá falando que não pôde ler a propriedade de undefined do description. E isso por quê? Porque vai ter cenários onde ele não vai, não vai existir o description. Então, a gente já coloca aqui uma condicional pra limitar esse cara logo aqui, tudo bem? Já deixo aqui, ó, prontinho. Vou reiniciar e olha só, quando eu clico em leitura, aparece leitura aqui, olha que louco. Quando eu clico aqui, aparece react. Quando eu clico aqui em node e aqui aparece esse cara. Vamos ver, vamos entender o porquê que isso tá acontecendo. Dando uma olhada aqui, ó, o erro está aqui, tá? Porque eu tô passando tanto o title quanto o title aqui, né? Tô passando o title duas vezes. Então, vou colocar aqui um description. Vou salvar, vou reiniciar e olha só. Aqui na minha leitura apareceu, né, title e a descrição. Apareceu a descrição também e aqui apareceu. Olha só, quando não tem um description, vai aparecer esse text area e os botões aqui como padrão. Tudo bem? E aqui, quando a gente vem aqui pra adicionar, aparece os dois aqui pra ser preenchidos. Então, cara, tá perfeito. Agora a gente vai pra uma parte da hora que é a gente fazer aqui a inserção de novos dados, beleza? Pra isso a gente vai utilizar aqui o formulário. Show? Então, bora lá, bora pro código. Eu vou voltar aqui, ó, lá no nosso modal, tá? E aqui, observa que tem o form, beleza? Então, o que que eu vou passar aqui? Eu vou passar um atributo chamado onSubmit, tá certo? E esse cara eu vou chamar de handle, ó, handleSubmit, Submit, tá bom? E nesse handleSubmit, olha só. Eu vou criar uma função aqui, tá bom? Deixa eu ver, eu vou deixar essa função aqui em cima. Function handleSubmit e aqui a gente vai passar aqui algumas informações padrão, umas informações importantes. primeiramente, eu vou colocar um event aqui. E esse event, toda vez, como padrão, que o nosso formulário, ele faz um submit, ele recarrega a página. Só que eu quero evitar esse comportamento dele. Então, como eu quero evitar esse cara, eu vou fazer o seguinte. Event Prevent Default. Tudo bem? Fazendo isso aqui, o nosso formulário, ele não recarrega. E aqui, eu vou criar duas outras variáveis importantes aqui que vai nos auxiliar, beleza? Primeiramente aqui, ó, o new title, tudo bem? Ó, galera, eu tô criando a inserção desses dados aqui, beleza? Depois a gente olha pra esses aqui, pra edição. Primeiro, vamos criar um novo card, tá? Então, ó, vem aqui em new title e aqui eu vou receber algumas informações. Mas, primeiramente, que informações são essas? Vou dar um console.log, tá? Pra gente ver quais são essas informações. Aqui eu vou colocar um event.target. Olha só, aqui o nosso input, ele tá sem o nome aqui, mas o nosso text area tem nome. Então, ó, primeiramente, eu preciso colocar um nome e aqui eu vou colocar um title nele, tá? Então, eu vou esperar receber esse cara. Target, ó, só pra você ter uma noção. Quando a gente escreve desse jeito aqui, ó, o event, ó, toda vez que eu escrevo qualquer coisa, ele já traz aqui essa informação. Então, detalhe, eu tenho que escrever e tenho que salvar, tá certo? Aí, aqui são todas as informações. Aqui dentro eu vou acessar o meu target, aí eu vou vir aqui no meu input, no meu value, e aí eu vou acessar essa informação. Então, ó, já tô cortando um caminhão pra gente. Target, ó, target, ponto. Depois de acessar no target, a gente vem acessar aqui, ó, no nosso name, tá bom? O name aqui, no caso, é o title, tá bom? E no title eu vou querer o value. E aí, ó, repara, agora toda vez que eu venho aqui em adicionar e coloco, por exemplo, dev aqui, ó, e salvo, ele já mostra dev pra gente, tá bom? Então, essa informação eu vou colocar aqui dentro dessa variável auxiliar. E eu vou fazer a mesma coisa com o meu text input, beleza? Então, aqui, o meu description, tá? Vou colocar description. E aqui, ao invés de title, eu vou colocar description. Perfeito? Description. Porque esse description, ó, eu errei aqui. Esse description, ele vai pegar, vai armazenar o valor desse text area. É isso que a gente quer, tudo bem? Fazendo isso, olha só, outra informação importante. Agora que eu armazenei nessas duas variáveis auxiliares, eu vou precisar inserir e recarregar a nossa página. Vamos lá, vamos por partes. Gente, a gente tá já começando a falar bastante de estado e propriedade. A gente já tá falando de estado há um tempo. E eu acho que você já percebeu. Aqui, quando a gente criou o nosso modal, olha só, quando a gente criou o nosso modal, apareceu essa informação, useState. Que raios é esse useState? Galera, basicamente, isso aqui é o que a gente usa, né? São os estados. E aqui, como padrão, ele recebe uma variável, aqui, uma variável. Como segundo parâmetro, ele vai receber uma função de atualização desse valor. Então, se aqui tá falso, eu posso simplesmente, aqui, em algum momento do meu código, clicar em algum botão ao fazer qualquer coisa, eu posso pegar esse cara aqui, escrever ele desse jeito aqui, ó. Vem aqui, colo ele aqui, tá? Um exemplo, tá bom? Vou lá, colo ele aqui. E aqui dentro, eu passo um parênteses falando que ele vai agora ser um valor true, tá bom? Então, repara que ele começa aqui como false, isso é o padrão dele. Mas eu posso, em algum momento, chamar ele e falar que ele vai ser true, tá? Esse é o estado. Galera, basicamente, não tem muito segredo nisso, ele só vai guardar um valor de uma variável, tudo bem? Ele vai guardar o valor daquela variável e vai fazer atualizações daquele valor. É só isso. Então, o conceito de estado no React é bem simples. E agora, a gente tá começando a entrar em um outro conceito. Qual conceito é esse? Caramba, já vou te falar. Ó, aqui, vamos lá. Primeiramente, se eu tô adicionando uma nova informação no nosso array de tasks, porque é isso que eu tô fazendo. Eu tô pegando isso aqui, auxiliar, tô adicionando. O que eu preciso, então? Eu preciso da função de atualização de todas as minhas tasks, concorda? Então, eu vou lá no meu home, porque ele tá aqui, e observa como ele tá. Aqui, atualmente. Ele só tá como uma constante. E aí que entra o conceito dos estados. Porque antes, ele tava somente como task. E aí, quando eu utilizo o useState, repara bem, galera. Quando eu utilizo o useState, ó, state, o que ele faz? Ele vai simplesmente, ele é assim, ó. A semântica dele é desse jeito aqui, tá? E aí, aqui era a task, né? Então, quando a gente usa o useState, ele vai, então, como eu disse pra vocês, receber dois parâmetros aqui, né? Primeiramente, o valor da variável estática, e o outro parâmetro é a função de atualização dela. Tudo bem? É assim que a gente usa o useState. Então, aqui eu vou colocar como task, e aqui como setTask, aqui, desse jeitão pra gente, tá? E aí, ó, outro detalhe. Aqui, a gente pode definir valores padrão dentro do nosso state. E os valores padrão dentro do state fica logo depois do state, né? Então, ó, tudo isso aqui, eu vou passar aqui e vou definir como um valor padrão do nosso state. Aí, esse task aqui, agora, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou colocar como tasks no plural, beleza? Aí, esses tasks, eles já estão sendo passados aqui pro meu card, tá? E esses outros tasks, eu tinha que passar pra quem? Pra o nosso addTask, né? Porque é aqui que a gente tá mexendo, tá bom? Então, ó, vou passar ele pra cá, tá certo? Vou passar como parâmetro pra cá, vou salvar. E aí, ó, aqui, ele vai receber esse parâmetro, ou seja, o que ele tá recebendo no final das contas? Todas as informações de tasks, de atividades com descriptions e IDs e por aí vai, tá bom? Pego esse tasks aqui, e aí, eu preciso entrar nesse modal, certo? Então, vou acessar esse cara aqui mais uma vez, tá bom? E aqui dentro, repara, ele tá recebendo tasks no singular, ou seja, ele tá recebendo esse task lá daquele card, lá, é outra coisa. Quando eu recebo esse task, é só um. Agora, quando eu tô passando tasks, é o conjunto inteiro, tudo bem? Então, é justamente isso aqui, ó, que a gente precisa. Tasks. Tudo bem? A gente vai precisar desse tasks aqui. Além disso, galera, além disso, qual outra informação eu vou precisar mandar aqui pro meu modal? Então, eu vou voltar aqui no meu home e vou precisar pegar esse cara aqui, ó, set tasks, tudo bem? Vou pegar isso aqui, vou passar como set tasks, aqui, lembra, on set tasks, tudo bem? E aí, ó, salvei aqui, venho nesse cara, vou receber ele aqui novamente, on set tasks, e aqui, eu vou passar, on set tasks, aqui, tudo bem? Lá no meu modal, eu tô esperando receber um set tasks, tão bem. Tudo bem, gente? Ótimo. Aí, agora, o que eu vou fazer? Já estou recebendo todas as propriedades. Então, aqui, assim que eu recebo, assim que eu armazeno esses valores aqui, nessa nossa variável, que é temporária, eu preciso injetar esses novos valores dentro dela. Mas, como que a gente faz isso? A gente faz obedecendo o princípio de mutabilidade no React. Basicamente, esse princípio de mutabilidade, ele fala que toda vez que a gente injeta um valor em tela, é mais fácil a gente recriar toda aquela informação, ao invés de simplesmente injetar. Por exemplo, talvez você possa ter pensado, cara, isso aqui vai ser um array, perfeito? Então, o que a gente faz? A gente pega esse array aqui, tá? A gente pega esse array e dá um ponto push aqui nessas outras informações. Então, aqui, pode ser um objeto, tá bom? Isso aqui vai ser uma informação aqui, beleza? Então, esse tasks aqui, você pode ter pensado o seguinte, ó. No task, você coloca essa informação, tudo bem? E aí, depois, você pega esse cara e coloca um description, né? E você vai colocar essa outra informação. O que acontece? Qual o problema de se fazer assim? Você não tá respeitando o princípio da mutabilidade. Por quê? Porque você tá pegando uma informação e você tá acrescentando lá. Primeiro que, muitas vezes, isso aí pode dar problemas de performance dependendo de como o seu código estiver escrito. Ele nem vai renderizar em tela. Então, isso não é uma boa prática de código. Quando a gente tá trabalhando aqui com o React, a gente utiliza bastante o princípio da mutabilidade. E, basicamente, pra fazer essa mesma informação, o que a gente tem que fazer? A gente pega aqui o OnSetTasks, baseado nesse exemplo, tá bom, galera? Vai ter alguns momentos que vai ser interessante a gente fazer isso, mas, nesse exemplo em si, a gente tá utilizando a mutabilidade. Então, ó, o OnSetTasks, aqui, ele vai ser uma função. Então, o que eu vou fazer, ó? Primeiramente, é um Array, ok? Isso aqui vai ser um Array. E aí, eu vou colocar aqui o meu SpreadOperator, tudo bem? Aqui, por que eu tô fazendo isso? Porque eu estou recuperando todas as informações que já existiam lá. Recupero todas as informações que já existiam lá, tá? E aí, agora, eu abro, então, o meu objeto, beleza? E aí, aqui, ó, olha só. Vou passar um ID, um ID arbitrário. Aqui, por enquanto, eu vou passar um Math.random, tudo bem? Pra ele não reclamar de alguma forma. Vou passar esse cara aqui. E aí, no meu Task, eu vou passar esse meu New Title, beleza? E aqui, como Description, eu vou passar quem? Esse New Description, tá bom? Isso aqui, galera, será que isso vai funcionar? Vamos dar uma olhada, ó. Salvei esse cara aqui. E olha só. Quando... Vamos lá, vamos reiniciar. Quando eu iniciei esse novo cara aqui, ele já deu pau aqui. Dando uma olhada aqui, ó. Aqui, a gente tá passando Tasks, beleza? No Plural. E aqui, ele não tá mostrando, né? Isso porque, muito provavelmente, vamos ver como é que tava essa exportação, tá? Então, aqui, ó. Presta bem atenção. No meu Add Card, aqui, ó. Eu tô passando no Singular, tá? E não é isso aqui. Eu tô passando Tasks. São Tasks que a gente quer. E aí, aqui no Home, deixa eu ver. Eu passei como Tasks, tá? Tasks no Plural. Tudo bem? Venho pra cá. É quem é diferente, tá? Eu quero todas as Tasks aqui. Então, beleza. Vou deixar salvo aqui. E aí, ó. Vou voltar aqui agora. Vou dar um Reload. Quando eu clico aqui, perfeito. Já apareceu. Então, aqui, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar JS. E aqui, eu vou escrever Bora. Salvo aqui. E olha só. Já tá aparecendo aqui a nossa informação. Beleza? Tá? Redondinho. Mas, repara que eu quero colocar aqui JavaScript. E colocar Olá. Quando eu salvar, eu quero simplesmente que esse cara, ele feche. Tudo bem? E aqui deu um erro de key. A gente já vai consertar agora. Então, vamos lá. Primeiramente, o Randall, ele recebe abertura e fechamento de aspas. E aqui, pra ele fechar, assim que ele executar esse cara, eu vou chamar quem? Eu vou chamar aquela nossa função do onRandallClose. Aqui, ó. Então, já tá praticamente meia maratona andada, né? Então, ó. Venho aqui, coloco JS. E aí, aqui, agora eu vou colocar Bora. Tá bom? Salvei, ó. Já apareceu aqui pra gente. E aí, se eu colocar novamente um novo JS, será que vai dar o problema de key? Olha só. Não deu problema de key. Tá? Vou colocar novamente. E não deu problema de key. Ou seja, não tá dando problema aqui. Por quê? Porque as chaves, as keys, elas são diferentes. Porque, por enquanto, a gente tá colocando um f.randall. Tudo bem? Ótimo. Já entendemos aqui. Então, esse é o princípio de mutabilidade. Tudo bem? Tranquilo. Então, ó. Só pra liberar a nossa dopamina. Aqui, ó. Estado e mutabilidade e construção do projeto estático. A gente já tá fazendo. Tá bom? Então, ó. Estamos passando agora tudo para... Dados dinâmicos. Tá? Uau! Tem muita coisa aqui acontecendo, gente. Então, beleza. Agora que a gente já deixou redondinho essa parte aqui de adicionar novas tarefas, o que que eu vou precisar fazer? Eu preciso fazer a parte de edição. Porque quando eu clicar nesse cara aqui, ó. Quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai ter que ficar desse jeito. Tá? E como que você vai fazer isso, Ivo Júnior? Bora lá. Vou te mostrar agora como que eu vou fazer. Primeiramente, se a gente avaliar onde a gente clica. Aqui nesse P. Certo? Nesse Description. Aqui é um parágrafo. E aí, quando a gente clica aqui, eu vou ter que alterar alguma coisa lá no meu código pra mostrar esse cara aqui. Tá? Quando a gente vem aqui na nossa... Vamos pensar junto. Quando a gente vem aqui, ó. Ó. O que determina é o Task Description. Ele vai determinar se mostra o parágrafo ou se mostra o TextArea com um footer. Tudo bem? Então, pra esse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um State. Tá? Um Use. Aliás, um Const. Chamado IsItirin. Set. Set. IsItirin. Tudo bem? E o State. Perfeito? Então, galera, olha só. O que que eu vou falar? Eu vou falar que ele vai começar com o False, tá? Então, assim, ó. Eu vou ter que colocar uma condicional aqui pra dar uma enganada na minha função pra ele mostrar ou isso ou isso aqui. Tudo bem? Então, eu vou colocar esse cara aqui, o IsItirin, aparentemente como o False, ó. Se eu colocar esse cara desse jeito, concorda comigo que ele não vai entrar aqui. Por quê? Porque ele tá iniciando como o False. Correto? Ele tá iniciando esse cara aqui como o False. Se ele é falso aqui, isso aqui não acontece. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um barrado nele aqui, tá bom? Ó, vou inverter o valor dele. Ou seja, isso aqui, agora, vai ser uma verdade. Então, ele já vai começar com esse cara aqui, tá certo? E aí, quando eu clicar no meu Description, tá? Vou colocar um OnClick. Quando eu clicar no meu Description, eu vou chamar uma função onde eu vou alterar esse valor aqui, tá bom? Eu vou alterar esse valor, ó. Chama uma função aqui, ó. Uma Function. Handle. Editing. Tá bom? Vou deixar assim. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou inverter. Vou colocar o valor dele como True. Beleza? E esse cara, eu vou chamar nesse OnClick aqui. Fechou? Vamos ver se isso aqui dá certo? Ó. Vou clicar aqui. Quando eu clico nesse cara, ó. Hum, não deu certo. E por que que não deu certo? Isso porque quando a gente utiliza o UseMemo aqui, toda variável que a gente passa dentro do escopo do UseMemo, a gente precisa passar ela aqui também, ó. No array de dependências, tudo bem? Tanto é que ele já estava até falando aqui pra gente, ó. Ele já estava avisando a gente que a gente tinha esquecido de passar o Editing aqui no array de dependências, tudo bem? Vou passar esse cara aqui. E olha só. Quando eu volto aqui na minha função, clico aqui, ó. Vou reiniciar aqui. Quando eu clico, venho aqui nessa parte e olha só que aparece. Delicinha. Beleza? Era justamente isso que a gente queria. Eu venho aqui no React e delicinha. Beleza? Só que repara. Quando eu clico aqui novamente no leitura, depois que ele já abriu, ele fica exibindo o TextArea. Mas eu não quero isso. Eu quero que toda vez que eu abra novamente, apareça isso aqui. Só quero que apareça o TextArea se eu clicar nesse cara. Então, o que acontece? Eu vou ter que falar que toda vez que eu fecho esse meu modal, ele faz o quê com essa variável aqui que eu coloquei ela como true? Eu preciso que toda vez que eu feche, o Editing seja falso. Só que, quem é o proprietário da função de fechamento do modal? Nessa circunstância, nessa rota aqui, quem é o proprietário é o card. Perfeito? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no meu card e falar que esse cara aqui é falso. Mas o meu modal, ele está abaixo da hierarquia. Ele é um filho do meu card. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu Station, a minha função, e vou elevar para o nível de hierarquia aqui do meu card. Beleza? Então, eu vou pegar tudo isso aqui, vou vir aqui no meu card e vou colar esse cara aqui. Beleza? Aqui, já vou deixar assim bonitinho esse meu Handle Editing. Eu vou fazer o seguinte, o meu modal, ele vai estar esperando que eu passe isso como parâmetro. Beleza? Então, eu já estou passando aqui como parâmetro. E aí, qual é a mágica aqui? Está vendo esse meu Handle Close? Eu vou abrir e fechar bigodinhos aqui por volta dele. Perfeito. E aqui, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Setting, esse Set is Editing e vou passar um False. Tudo bem? Passando esse False aqui, vou salvar e aí já vou aproveitar e vou copiar esse cara aqui e esse aqui. Selecionei os dois. Vou selecionar esse. Espera aí. vou selecionar esse e selecionar esse. Dou um Ctrl C e aí eu venho aqui e dou um Ctrl V. Beleza? Aqui, só deixa eu dar uma separadinha aqui e colocar as duas vírgulas. Agora, eu vou vir aqui, vou selecionar todas as minhas vírgulas, vou até a origem, vou até o início dele, pulei aqui para o início, dou um Enter e prontinho. Ele já ficou um pouquinho mais organizado. Tudo bem? Fiz isso e repara, agora eu nem preciso mais utilizar o State. Então, show de bola. Vou fazer isso. Aí aqui, no meu Handle, Handle Editing, vou substituir aqui. Tudo bem? Copiar esse cara aqui novamente, porque eu não copiei. E aqui eu vou colar. Prontinho. Quando eu venho para cá, abro aqui, Input. Vou fechar, abro aqui, beleza. Já está aqui perfeito do jeitinho que a gente queria. Tudo bem? Agora, olha só, tem uma outra coisa importante. Quando eu clico nesse cara aqui, repara, infelizmente, aqui o meu... eu quero que toda essa informação do meu Description já esteja aqui na minha descrição da Task. Tudo bem? Agora, se ele vir vazio, não tem o que fazer. Mas, se ele estiver aqui e eu clicar para editar, eu quero que já vença aqui como Default. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, no meu Text Area. Vou pular uma linha aqui. Deixa eu ver. Vou pular outra. E aqui, também eu vou pular. Aqui eu vou falar o seguinte. Default.Velue vai ser igual a Task.Description. Tudo bem? Obviamente, vou colocar uma validação de Task aqui, porque senão, dá pau. Olha só, ler 20 páginas, já está trazendo aqui, belezinha. Assistir 3 aulas, já está trazendo aqui, delicinha. Beleza? Era exatamente isso que a gente queria. Tudo bem? E, outro detalhe. Eu vou falar aqui que esse campo vai ser Required. Tá bom? Ou seja, toda vez que a gente for adicionar uma nova Task, se eu simplesmente colocar isso aqui e não estiver com o campo preenchido, ele vai ficar como Required aqui. Tudo bem? Ele não vai deixar a gente fazer esse cadastro. Isso é importante. Agora, vamos pensar o seguinte. A gente já cuidou desse cara aqui. Mas, vamos lá. A gente precisa fazer a edição, porque quando eu coloco aqui, vou editar para 30, olha só o que acontece. Dá um monte de erro. Fala aqui, Tasks notem inteirável. Não é inteirável, né? Bom, ok. Vamos voltar aqui. E, ó, tudo isso aqui, ele é responsável pelo quê? Pelo novo cadastro. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer o quê? A edição, tá? Para fazer a edição, novamente, eu vou olhar para quem? Se é uma edição, ou seja, se eu vou editar qualquer coisa, eu vou assumir que já existia um valor anterior. Tudo bem? Então, já existia um last title, ou seja, um último título e um last description, uma última descrição. Por isso, eu vou escrever last title, tá certo? E aqui, eu vou receber task.task, porque é justamente o título, tá? E aqui, eu vou receber o last description, tudo bem? E ele vai receber quem? Adivinha? O task.description, tudo bem? Aí, ó, aqui, vou colocar aquela condicionalzinha, aqui, aquela validação. E aí, galera, vamos pensar o seguinte, a gente vai atualizar uma informação. Então, isso se trata de um array de objetos, perfeito? Nesse caso. Então, para começar, eu vou criar uma constante chamada update, tá bom? Aí tem, beleza? E aqui, eu vou criar um objeto atualizado com base nessas informações, tá? Para começar, eu vou percorrer todos os meus objetos com o spread operator, tá? Eu vou aproveitar aquele meu task e... e vamos lá. Vamos lá, o que vai acontecer? Eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou manter esse task, beleza? Eu vou manter o title e vou alterar o description, tá certo? Então, pode, o que vai acontecer é que eu posso receber uma nova descrição. Se eu posso receber uma nova descrição nesse objeto aqui, eu vou preservar os tasks, tá? Eu vou preservar a task e aí, eu tenho que sobrescrever o meu description nesse objeto, beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó, description, tá? Nesse meu description, esse description não é escrito certo? Não, não sei o que está acontecendo. Pronto, description, está escrito certo. E aqui, o que eu vou fazer? Se por acaso, ele, hum, for uma nova descrição, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma nova description, tá certo? É isso que eu vou fazer, uma nova descrição. Agora, presta bem atenção, se não existir uma nova descrição, então, eu vou falar o seguinte, se esse cara não existir, ou se ele for nulo, undefined ou nulo, eu vou fazer assim, eu vou falar aqui, é, quem vai reassumir o valor padrão dele, vai ser o last description, ou seja, o que, o conteúdo que já existia lá, tá bom? É isso, meu povo, a gente chama essa condicional aqui, que eu acabei de fazer, de coalescência nula, tudo bem? É um nominho meio chatinho, mas é legal. Aqui, a gente poderia, por exemplo, simplesmente utilizar aquele operador ternário, tudo bem? Ó, se isso aqui existir, a gente coloca isso, porém, se isso aqui não existir, a gente coloca isso, mas, eu quero mostrar esse aqui pra vocês também, tá? Ou, esse operador aqui, esse é a coalescência nula, que também é legal, beleza? Tranquilo, então, criamos aqui, o nosso objeto de atualização, aí agora, galera, vem a segunda etapa aqui, do nosso, do nosso desenvolvimento, a gente precisa, então, atualizar isso, onde? No, on set tasks, mas, primeiro, qual é uma coisa importantíssima? Aqui no meu, o DAO, aqui ó, ele tá passando o on set tasks, beleza? Tá passando aqui, então, se ele está passando aqui, ó, aqui, ele já está recebendo, beleza? Então, tanto o meu card, meu card aqui, ele ainda não tá passando, então, eu vou esperar receber, de quem? Aqui, eu tenho que passar do meu card, beleza? porque eu tô atualizando lá do meu card, então, aqui ó, eu vou voltar lá na minha home, ó, e vou resgatar esse cara aqui, tá bom? E vou passar esse cara aqui, pro meu card, é importante que eu passe, então, on set, com um S maiúsculo, tá bom? Vou passar esse cara aqui, no meu card, vou recebê-lo ele aqui, e aqui, no meu, no meu modal, vou passar ele aqui novamente, tá bom? Prontinho, já estou recebendo esse cara aqui, aí ó, esse on set tasks, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colar ele aqui, tá? E aí, a gente vai fazer aqui, algumas, algumas brincadeirinhas, uma das formas da gente percorrer, os itens que já existem, nesse array, de set tasks, é dessa seguinte forma, ó, coloquei aqui, a nossa função, e eu vou fazer o seguinte, prev items, tudo bem? prev items, ou seja, os itens que já existem, e aí, eu vou percorrer, esses caras aqui, porque esse prev items, vai ser o que? Vai ser um array, tudo bem? Eu estou vendo o array, e aí, eu vou falar, aqui ó, já vou chamar, numa arrow function, e aqui, eu vou falar o seguinte, ó, seguinte galera, se o meu prev items, eu vou fazer um map, né, se, pra cada prev items aqui, eu vou colocar prev item, no singular, e aí, eu vou fazer, uma, simplesmente, uma comparação, nessa comparação, eu vou falar o seguinte, ó, cara, se, se, existir, um prev item, tá, com uma task, igual, a, update, ó, update item, ponto task, ou seja, se os títulos coincidirem, então, quer dizer que eu estou editando um cara, então, eu vou querer, que ele, editando um cara que existe, inclusive, então, eu vou querer que ele retorne quem? Eu vou querer que ele retorne, isso aqui, ó, o meu objeto inteirinho, show? Agora, se por acaso, não existir, se um título, não tiver nada a ver com o outro, eu vou querer que ele retorne o que? O que já existe lá, o prev item, tudo bem? E aí, eu vou fazer assim, vou, vou deixar, tudo isso aqui, direitinho, bonitinho, sem mexer em nada, tá, e aí, eu vou ter que, então, colocar uma condicional, porque, esse cara aqui, esse on, set tasks, ele é íntimo, ele é particular, de quando a gente estiver, aqui, ó, editando esse cara aqui, tanto é, se eu não me engano, se a gente vir aqui, ó, 30 aulas, vamos lá, só para fazer um teste, aqui, ele não deu, porque ele está falando que esse on set tasks, não é uma função, tá bom? Então, vamos lá, deixa claro, até porque eu não salvei aqui, tá, e não salvei aqui na minha home também, tá vendo? Então, ele precisa passar pelo, precisa ser mandado pela home, e passar pelo, pelo, pelo card, tá certo? Então, vou reiniciar, esse cara aqui, ó, e vou só fazer essas alterações, o meu 30, quando eu salvo, e volto lá novamente, já tem 30, porém, esse cara aqui ficou comprometido, ele não está salvando. então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma condicional aqui, onde, ou execute esse cara, ou execute esse, nunca os dois, porque senão dá pau. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, justamente, perguntar aqui, no último title, tá bom? Por exemplo, eu vou criar uma condicional aqui, e vou falar o seguinte, ó, existe last title? Existe last title? Ou seja, existe um último título, porque esse cara aqui, concorda comigo, que ele é particular, de quem? Ele é particular, de, dos cards, se eu estiver editando, um card, inclusive, que já existe. Agora, se eu estiver criando um novo, cara, não vai ter essa parada, sacou? Então, é o seguinte, ó, se eu estiver criando um novo, não vai ter last title, então, eu vou colocar ele bem aqui, tá? Ó, se por acaso, não existir, aqui, ó, last title, ó, se não existir last title, então, eu vou executar esse cara, trata-se de uma criação, porém, else, se existir um last title, então, trata-se o quê? De uma atualização, e não necessariamente de uma criação, sacou? Então, ó, vou deixar desse jeitão aqui, e aí, vamos ver se todo mundo consegue viver aqui em harmonia, vou aqui colocar um bora no node, o node já está dando certo, e aqui, vou colocar um JS, o i, e aqui, ó, prontinho, já está todo mundo convivendo junto, em harmonia, sem brigas, ok? Então, vou até editar o i, e, olha só que top, show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, estamos quase finalizando, faltam pouquíssimas coisas aqui, galera, tá? Vamos criar esse, esse nosso botão aqui de excluir? para a gente criar esse botão de excluir, olha só, ele está onde? Ele está no nosso card, perfeito? Então, ó, vem aqui no nosso card, e aí, aqui já no meu card, eu vou criar uma função, essa função aqui, bem simples, galera, eu só vou fazer um filter, basicamente, tá? Vou colocar um handle, ó, handle, delete, e aqui eu vou receber quem? O meu id, tá bom? Receber o meu id, eu posso colocar uma const aqui, eu vou colocar o seguinte, olha o nome da minha variável, task without, with, tá bom? Tasks, ó, tasks no plural, tasks with, delete, deleted, deleted one, ou seja, todas as minhas tasks, com um apenas, com um apenas deletado, tá? E aí, eu vou receber todas as minhas tasks, até porque, ele já consegue receber todas as tasks, vou percorrer esse cara, e aí, para cada task, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condicional, eu vou fazer o seguinte, ó, cara, é o seguinte, eu estou recebendo aqui, um id como parâmetro, tá? porque eu preciso receber um id, porque só o id que vai ser o único, a gente viu que pode ter títulos que são iguais, eu preciso receber uma chave única, e é o id, tá? Então, eu vou falar o seguinte, cara, se o meu task.id for diferente, diferente, aqui, do id que eu estou passando, beleza? beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu retorno todos os outros, tá bom? Aqui, ó, eu estou falando o seguinte, ó, eu só quero que retorne, ó, eu só quero que retorne, fique armazenado dessa variável, um id diferente, tá? As tasks id, diferente desse id que eu estou recebendo como parâmetro, tá bom? Vamos ver se essa parada funciona aqui, ó, vou dar um console log, e aqui, eu já vou deixar esse cara engatilhado aqui, desculpa, engatilhado aqui pra gente, tá? Mas primeiramente, eu tenho que receber esse cara, e aqui, onde eu vou chamar esse famigerado, tá? Eu vou chamar esse famigerado aqui, justamente onde? No meu delete, tudo bem? Vou pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar aqui, one click, e eu vou chamar ele aqui, tá bom? Quando eu reinicio, olha só, clico aqui no delete, e olha a informação que eu recebo, eu recebo que task.map não é função, sim, porque aqui o task é somente um cara, tá? Eu quero tasks aqui, tudo bem? E olha só, eu não estou recebendo tasks, ou seja, eu não estou recebendo o array como um todo, então eu vou lá no meu home, e pra esse cara aqui, eu preciso passar tasks no plural, porque eu quero todos, todos os meus arrays, tudo bem? Passo aqui, salvei, vou entrar nele, e vou passar tasks aqui pra ele, tudo bem? Vou reiniciar, e quando eu excluo, olha só quem eu estou recebendo, galera, quem eu estou retornando, eu estou retornando justamente esse cara aqui, desse jeito, tá bom? na verdade aqui, o que a gente tem que fazer não é um map, tá? E sim um filter, tudo bem? Aqui, a gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai precisar passar aqui, ó, pra esse cara, né, o task.id, tudo bem? Na verdade, é, na verdade, isso aqui, e aí, ó, bora ver se ele recebe, vou dar um console.log, quero ver se ele está recebendo aqui, o id dele, tudo bem? Vou voltar aqui no meu projeto, tá? E aqui, ó, quando eu deleto, olha só, ele está recebendo o id dele, tá bom? Inclusive, já até deu certo, ó, quando eu tiro esse cara aqui, ó, quais são os arrays que já retornaram pra gente, ó, vou reiniciar, e esse cara aqui, ó, se eu clico aqui no, no deletar o react, olha só, só retorna duas informações, o leitor e o node, beleza, o nosso array já está funcionando, agora eu vou precisar fazer o que? Vou precisar chamar o on, ó, o on set aqui, vou chamar a atualização desse cara, tá bom? Vou atualizar esse cara com essa informação aqui, tá? Atualizando esse cara com essa informação, fica desse jeitinho, toda vez que eu clico nesse botão, ele exclui aqui pra gente, beleza? Ótimo, ainda não acabou, galera, por quê? Porque aqui, ó, o que eu vou fazer? Toda vez que eu clicar aqui nesse check, toda vez que eu clicar nesse check, eu quero que aconteça um efeito de check, tá bom? Pra isso, eu vou vir aqui no meu card, e é justamente aqui nessa label, tudo bem? mas, primeiro de tudo, primeiramente, eu vou precisar aqui, falar se esse cara aqui está ticado ou não, tá bom? Porque se ele estiver ticado ou não, eu vou conseguir adicionar nele um estilo, beleza? Beleza? Então, aqui eu vou iniciar criando aqui uma const, ó, uma const, isChecked, beleza? E aqui vai ser set isChecked, perfeito? E aqui vai ser um useState, e aqui eu vou colocar um false nele, tá? Ele vai começar como false, aliás, eu nem vou colocar nada aqui pra ele, beleza? E aí, aqui, ó, eu vou pegar no meu checkbox aqui, e vou colocar um onChange, tudo bem? Esse meu onChange, ele vai chamar o quê? Ele vai chamar uma função de handleChange, ó, handleCheckBox, tá bom? Esse handleCheckBox, olha só, eu quero mostrar pra vocês, isso é uma function aqui, e aqui, ele vai receber o quê? um evento, tá? E, ó, vamos lá, console.log, o nosso evento comum, que a gente sempre recebe, beleza? Event, event, só que, vamos lá, vamos lá, aqui, quando eu tico ele, olha só que aparece, aparece esse cara aqui, e aí, eu vou resgatar ele onde? No target.checked, ou seja, true, tá bom? Então, eu pego aqui, .target.checked, beleza? Aí, agora, ó, ele vai aparecer pra mim, ou true ou false, beleza? Então, eu simplesmente, eu vou pegar esse cara, e vou armazenar dentro desse rapaz. Então, pra fazer isso, cara, eu nem preciso de uma função, eu já vou fazer aqui direto, tá? Vou apagar isso aqui, vou colocar assim, ó, essa chamada, tá? E aí, a gente já, já poupa aqui, a utilização desnecessária, tudo bem? Beleza, Ivo Jr., tá bom, aqui eu vou receber, vou estar recebendo um evento, né? Show. Então, beleza. Tá, tô entendendo o que você tá fazendo, mas agora, onde você quer chegar com isso? Onde eu quero chegar? Aqui no meu label, ó, presta atenção, aqui no meu label, eu vou falar o seguinte, eu vou colocar uma condicional, onde ele vai aplicar, ou não aplicar, um estilo. E cara, que estilo é esse? É justamente esse aqui, ó, eu vou pegar esse estilo aqui, já vou copiar, e já vou colar aqui pra gente, tá? É a opção de check it, tá? Esse check it aqui, ó, eu vou vir aqui, tá? Aqui eu vou colocar um class name no meu label, tudo bem? E aí, eu vou utilizar o is check it, e se por acaso, tiver checado, né, is check it, ou seja, o cara, ele concluiu aqui a tarefa dele, se por acaso, isso for uma verdade, ele vai aplicar o styles.check it, tudo bem? Que já é esse cara aqui, check it. Caso contrário, então, ele não vai aplicar coisa nenhuma, tudo bem? E aí, ó, quando a gente volta aqui, eu dou um ticado, e já dá esse efeito visual bonitão aqui, na minha label, tá? Consigo excluir normalmente. E aí, ó, vamos lá. A última parte aqui, do nosso curso de React, galera, quando eu clico aqui, e se ele tiver um conteúdo, aqui no meu input, no meu text area, aliás, quando eu clicar em cancelar, eu quero voltar pra essa tela aqui, tudo bem? Nesse caso aqui, claro, não vai acontecer nada, mas se por acaso, ele já tiver algum item, eu quero que ele volte pra cá, tudo bem? E eu não posso também atrapalhar o funcionamento desse botão aqui, pra esse modal. Lembrando que esse modal, a rota desse modal e desse, são diferentes, beleza? Então, ó, bora lá. Se a gente lembrar, esse cara aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, o que mostra esse rapaz aqui, é o stack, lembra, gente? Que ele está por aqui, stack, is editing, desculpa, é o is editing, tá? E ele vem de onde? Ele vem do nosso card, né? Ó, is editing, ele vem do nosso card. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que setar ele pra falso, e quando eu clicar no cancel, tá? Então, eu vou vir aqui, e já vou passar esse cara aqui, com propriedade lá pra dentro. E aí, eu vou passar naquele estilo lá, de on, tudo bem? Aí, aqui, eu vou receber ele como propriedade, e aqui, ó, eu vou pegar esse cara, e quando eu vir aqui, e der um on click no cancel, tudo bem? Eu vou passar essa variável como false, vou citar esse cara como false. Quando eu faço isso, bora ver se deu certo, venho pra cá, clico aqui, e quando eu dou um cancel, olha só, ele já volta. Bom, ok, tá funcionando. Mas e esse cara aqui, ó, já deu pau. Tá falando aqui, que o onset is editing is not a function, certo? Bom, nessa situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um recurso aqui, o atributo, do nosso tag, da nossa tag, HTML, querida, tá? Aqui eu vou colocar um disable, e aí, o que eu vou fazer? prestar bem atenção. Aqui eu estou mandando o task, aliás, aqui eu estou mandando o task, tá? Ou seja, os tasks unitários, mas aqui eu não estou mandando, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que se por acaso o task, se existir task, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que é um false, tá? Porque eu mando o task aqui, então, meu disable vai ser falso para esses caras, porém, se não existir task, então, é esse cenário, logo, meu disable estará true, tudo bem? Vou reiniciar aqui, e quando eu venho para cá, o meu botão de cancelar está funcionando normalmente, aqui ele nem tem que funcionar, isso, perfeito, ou seja, ele está desabilitado, tudo bem? Galera, então, bom, essa aqui, aqui a gente já finaliza, tá? Antes, porém, olha só, é aqui, ele está pedindo para que passe essa informação aqui, ó, ele está pedindo para que passe essa informação, então, vamos deixar tudo redondinho aqui na nossa rede de dependências, tá? Vamos passar essa informação, e também o on set is editing, tá? Prontinho. Todas essas informações aqui passadas, para o bom funcionamento aqui, boas práticas. Além disso, o que eu vou fazer? Aqui, gente, eu lembro que eu tinha deixado o math.random, tá? Pô, cara, eu não quero deixar aqui no nosso curso de reaction um negócio desse, beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui, tem alguns servidores rodando aqui ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu vou matar esse cara, beleza? Aqui eu vou matar ele também, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um yarn add aqui, e aqui eu vou colocar uuidv4, tudo bem? Esse cara aqui, galera, ele gera IDs aleatórias para a gente, e tipo assim, meu, é, eu falo que é quase impossível, né? Porque, é impossível, tá bom? Mas é quase impossível, é impossível, gente, de ter uma duplicada, tá certo? Mas eu falo quase, porque tem gente que, sei lá, né? Consegue hackear, consegue burlar o sistema, enfim, mas a probabilidade de aleatoriedade, assim, cara, é muito grande, porque, ó, como que usa esse cara? Se você for ver, a gente usa assim, import, aí, é aqui, ó, v4s, aliás, primeiro eu vou fazer tudo isso aqui, from, ó, eu gosto de fazer assim, ó, uuid, somente, e aí, aqui, eu vou colocar assim, ó, v4s, uuid, v4s, tudo bem? E aí, só para você ver, como que ele funciona, eu vou dar um console.log aqui, ó, e se liga nesse cara aqui, ó, vou reiniciar, vou reiniciar, aqui, tudo bem? E, ó, eu vou colocar assim, desse jeitinho, tá bom? E, ó, olha a chave que o cara me gera, pensa, mano, dá para ser duplicado? É quase impossível, mano, é impossível, na verdade. Então, ao invés de pegar esse cara aqui, e usar o math.randl, eu vou colocar esse uidv4, porque fica mais bonito aqui, tá bom? Fica mais profissional, tá? Aqui vai funcionar do mesmo jeito, até porque o id, eu usava para fazer as exclusões, tá? Bom, galera, então, meu, eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui, e aquela máxima, cara, se você chegou até aqui, se considere um vitorioso, porque poucas são as pessoas que vão até o final, muitos entram, são curiosos, saem, poucas são as que aguentam e ficam até o final, e não é à toa que eu sempre falo, ganhar bem não é para todo mundo, é só para quem realmente está disposto a pagar o preço, beleza? Galera, sem mais esse código aqui, inclusive, eu vou subir lá no GitHub, vou deixar tudo bonitinho na descrição, e qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, inclusive, cara, deixa nos comentários aí, fala para mim o que você achou, dá um curtir, se inscreve para fortalecer, para eu entender aqui, que esse canal, para eu entender que esse vídeo, esse tipo de conteúdo faz sentido. Sem mais, meu nome é Ivo Júnior, e essa aqui foi mais um vídeo do canal, a gente se vê na próxima.